Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher os santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor na Estrada, toda a cobertura da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina, Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso? Não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois, você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal. Olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então, vai lá. Faz a tua assinatura hoje. O link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe. de a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então, vai lá. Conheça a comunidade Santo Flow. Você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios. Você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma. Tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow. clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. A gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom. Estamos felizes. Comunidade Santo Flow está no ar. Seja membro. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aqui com a gente em mais uma edição do nosso podcast Santo Flow. E primeiro eu quero agradecer de coração a sua audiência, a sua presença, de estar aí do outro lado acompanhando com a gente o nosso, mais uma produção aqui, nossa. Ei, vem cá. Senta aqui com a gente. E participa dessa conversa que, para mim, é muito especial. Já esperava há muito tempo esse dia chegar e estou muito feliz hoje aqui no nosso Santo Flow com esse nosso episódio de hoje. Por isso, já prepara o celular para você compartilhar para todo mundo. vai deixando o seu like porque hoje nós temos uma presença muito especial aqui no nosso Santo Flow. Tá bom? Olha só. Ele tem um testemunho de vida que realmente faz a gente acreditar que pela fé é possível grandiosas coisas. Ele é sacerdote, missionário da Canção Nova. Se eu não errar, depois ele vai me corrigir. Mas hoje responsável, como diretor da TV Canção Nova e está aqui hoje no Santo Flow para a nossa imensa alegria. Seja bem-vindo, sua bênção, Padre Adriano Zandoná. Tá aqui ele! Olha só! Chegou o dia. Depois de ter desmarcado umas quatro vezes. Não, é isso. Imagina, Padre. Tá tudo certo. Ele foi na Canção Nova, gente. Padre, tá marcado. Dá filho. Depois da última hora, não dá. As quatro vezes. Mas hoje, você pode testemunhar que fui eu que falei, ó, vou estar na Expo. Isso, foi maravilhoso. Padre, eu agradeço a generosidade de estar aqui com você. Não, o presente é nosso. Alegria é nossa. E estou muito feliz porque esse dia chegou para a gente bater um papo, conversar. Eu vou até, acho que, levantar daqui a pouco a minha cadeira que eu estou me sentindo tão pequeno aqui. Eu estou me sentindo quase um... Daqui a pouco eu vou levantar. Mas sinta-se acolhido, Padre. Alegria ter o senhor aqui. O presente está com você. Um abraço aí a toda essa família que acompanha aqui também. Trabalho lindo que é feito, Santo Flow, aqui nesse podcast. E dicas de passagem que você faz aqui nesse podcast, porque a gente está fazendo nas redes sociais, no YouTube. Sempre no meu canal também eu tenho. É sempre esse sentimento. É aquilo que o Padre Jonas, lá na década de 70 e 80, falava. Padre Jonas, nosso pai fundador, né? De saudosa memória, na Cândida Nova, ele sempre dizia que nós temos um celeiro. O que é esse celeiro? São as pregações, os testemunhos da nossa vida, o conteúdo da fé, Deus agindo na vida de cada um. Que esse celeiro, ele dizia, não pode ficar só para nós. É uma semente que você tem que jogar no vento. O vento leva e vão nascer em algum lugar. É preciso semear, é preciso fazer as pessoas conhecerem. Então o trabalho de vocês é muito lindo, porque vocês estão evidenciando a fé vivida, a fé, a ação de Deus na vida das pessoas, os testemunhos. Isso é muito bonito. Então parabéns. Que bom. E eu sinto a Cândida Nova como minha casa. Então eu fico feliz pra caramba. Conversando com a Luzia, com a Paula, com o Nelsinho, com todos aqueles que eu já gravei lá da Cândida Nova. E sempre fiz isso com muita alegria. Quando eu estou com eles, é tão bom, né? E agora com o senhor também. Fico feliz. Você sabe que o Padre Jonas fundou a Cândida Nova em 1978. E o que inspirou, dentre muitas outras realidades, o Padre Jonas a fundar a Cândida Nova como sacerdote salisiano que ele era, foi a exortação apostólica que o Papa Paulo VI tinha lançado numa época chamada Evangelii Nuziandi. Sim. E nos números 44 e 45, em especial 45, o Papa Paulo VI disse uma coisa que sempre ecoou no coração do Padre Jonas, de nós mesmos da Cândida Nova, e de todos os evangelizadores. Eu acho que isso precisa ecoar. Eu, como você já disse, eu não sou hoje mais o diretor da TV de Cândida Nova, mas trabalho ainda com a direção, na direção. O Papa Paulo VI disse algo para nós da comunicação, que é muito importante. Ele disse, a igreja vai ser culpada diante de Deus se ela não usar os modernos meios de comunicação para difundir a palavra de Jesus. E ali ele estava falando de rádio, ele estava falando de televisão, que ainda não tinha a expressão que tem hoje. Mas com certeza, se naquela época existisse as redes sociais, ele falaria do mesmo. Incluiria as redes sociais. Então nós precisamos usar as redes sociais, precisamos usar tudo que a inteligência humana colocou à nossa disposição para fazer o evangelho conhecido. E o YouTube, por exemplo, é um instrumento fantástico. Por exemplo, eu posto a homilia todos os dias cedo, e eu fico imaginando, eu poderia, numa paróquia, se eu fosse um padre de uma paróquia, talvez falar com 500 pessoas, talvez 600. Dia de semana, não. 50 a 100, 200, irmão. Olha lá. E no canal do YouTube, é de 30 a 35 mil pessoas por dia que ouvem a homilia. Olha que bênção, né? E o padre Jonas sempre teve isso muito forte no coração dele, né? E passou isso para a gente também, como mesmo, como missionário da Canção Nova, e eu trabalhando também à frente da TV Canção Nova, a gente sempre tenta manter vivo esse desejo de evangelizar. Claro, é também uma empresa, né? Porque tem funcionários, tem o cronograma para cumprir, tem leis para seguir, mas a gente sempre tenta manter vivo no coração esse desejo de fazer Jesus conhecido, né? Amado. Essa palavra que transforma tantos corações, a gente deseja fazer com que ela chegue também a mais pessoas. 1,90m aí? Olha, você sabe que... Tirando o topete, né? Não, brincadeira. Nossa, que feio! Eu falei isso! Mas você sabe que o pete me dá os dois centímetros. Brincadeira. Eu tenho 1,94. Ah! É interessante, tem dias, quando você mede, e o médico me explicou um dia, quando você mede de manhã, dá um pouquinho mais, né? Ah, é? Porque ele estava estirado. Justamente. 1,95 de manhã, às vezes no dia de tarde, 1,94, mas entre 1,94 e 1,95. Pezinho, 45, 46. Caramba! Tem que ser tudo... É difícil achar. Difícil achar. Uma crítica a quem faz sapato, viu? E o bonito só tem até 44. É verdade, é verdade. Não, mas o padre Gabriel Vila Veite sofre da mesma coisa. Ele é pesudo também, né? Acho que é 40 e... 45 também é o padre Gabriel. Meu, dependendo do sapato é 45, dependendo é 46. Então eu estou nessa... Brincadeira. Pior é o padre Marcelo, que é 47, né? Ah, verdade. Aí o bicho pega. É verdade. O senhor já nasce em família católica, é natural de onde? Como é que é? Eu sou do... Engraçado, a minha história, ela é... Meu pai sempre viajou muito, né? Trabalhando. Meu pai é caminhoneiro. Caminhoneiro? Então, por isso, eu sou do Paraná. Minha família é toda do Paraná, né? A região do Paraná. Apesar do resto do Brasil achar que só o Rio Grande do Sul é região sul, Santa Catarina e Paraná também é sul. É, viu, gente? Pessoal, quando a gente fala assim, eu sou do sul, ah, você é gaúcho. Não, não, eu sou do Paraná. Paraná também é sul. Sou do Paraná. Só que o meu pai viajava muito, mudava muito por causa do trabalho dele, né? E quando minha mãe... Pouco antes da minha mãe ficar grávida de mim, eles mudaram para São Paulo. E eu, por um acidente do destino, nasci em São Paulo. Então, eu sou paulistano de registro. Mas só nasci e já voltei para o Paraná. Então, na verdade, eu sou um paranaense que descuido e nasci em São Paulo por causa do trabalho do meu pai. Entendo. Mas o meu registro é paulistano. É de paulistano, né? Sou paulistano. Interessante, quando eu morava aqui, eu morei muito tempo aqui na capital paulista. Fui responsável da Canção Nova aqui por seis anos. Conduzi na época os Abraça São Paulo. Foi uma época linda. E depois do Abraça São Paulo do Morumbi, eu fui receber o título de cidadão paulistano. Olha. Que eu aceitei quando a prefeitura veio falar comigo. Só que eu esqueci que eu já era cidadão paulistano. Já era. Porque eu nasci aqui. Aí, na semana, a prefeitura me ligou. Padre, não dá. Não dá. Não dá. Não dá para ser paulistano em duplicidade. Sim. Tanto por quê? Porque eu nasci, cresci no Paraná. Minha identificação é toda com Paraná, cultura, enfim. Mas eu amo essa cidade. Eu vivi... As premissas do meu ministério sacerdotal foram aqui na capital paulista. Mas já é uma família católica? É uma família católica. Desculpa. Eu acabei não respondendo a sua pergunta. A minha família, os Andonassi, meu avô, o pessoal veio da Itália, do norte da Itália, com essa questão do catolicismo. É muito forte, né? Nas famílias antigas italianas, sobretudo, que vieram fugindo da guerra, como aconteceu com os meus antepassados. Então, eles trouxeram essa questão muito forte, né? Do catolicismo. Eles eram muito católicos. De frequentar a missa aos domingos. Claro. Algumas coisas questionáveis que não vinham ao caso. Mas é a fé dos católicos antigos, né? Eram muito católicos. Meus pais sempre me levavam à missa. Obrigado, às vezes, mas eu ia. Faziam a parte deles no sentido de me comunicar aquilo que era tradição, aquilo que era a crença católica que nós tínhamos. Interessante que a família do meu pai, eles são italianos ao cubo. Porque o meu avô é Zandoná e a minha avô é Giroto. Ambos da região do Vêneto, na Itália. E ambas famílias bem católicas, bem enraizadas naquela tradição católica. Dos santos. Ali é a região de Santo Antônio, de Paço. Sim, sim. Tantos outros santos. Então, eles conseguiram comunicar muito bem. Quantos irmãos? Duas irmãs e eu sou o caçula. Não parece, não pelo tamanho, mas eu sou o caçula. Ah, é o caçula. Agora, o início da infância, como é que foi aí, Padre Adriano? Olha, nós frequentávamos a missa aos domingos. Era um sacramento lá em casa. Precisávamos ir à missa aos domingos. Minha mãe nos levava. É, ela teve um câncer muito difícil. Olha, senhor. E acho que também, se eu não me engano, foi nos pulmões e nos rins. Tanto que ela tirou... Eu não me recordo, mãe, se eu estiver errando, a senhora... Se eu for isso, pessoalmente, que é uma formação, né? Mas ela teve um câncer muito forte. Certo. E teve que tirar um rim com cinco anos. Certo. Então, no meio do tratamento, nessa confusão toda, a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Nossa. Então, para ela foi um baque muito grande. Então, quando ela enfrentou o tratamento da minha irmã e rezou muito a Nossa Senhora, para que a minha irmã se curasse, pediu muita intercessão da Nossa Senhora. Nós somos muito marianos. E não era para eu ter nascido bem, porque, na época, não é como hoje, né? Você vê a radioterapia, a psicoterapia. Era muito rudimentar. Então, uma mulher grávida, pela lógica, não poderia nunca acompanhar o tratamento de uma filha. Por causa que a banho da radiação prejudicaria o feto, mataria ou causaria uma anomalia. Mas a minha mãe não foi maldade, ela não foi uma fé. Ela não tinha escolha. A família morava longe, no Paraná. Naquela época, não tinha avião, tudo tão fácil. Condições difíceis, meu pai viajando e minha irmã morrendo. E a minha mãe descobriu a doença. Então, minha mãe falou para a Nossa Senhora. Ela me contou que ela chegou diante de uma imagem de Nossa Senhora, no hospital Nossa Senhora de Nazaré, no Ipiranga, se eu não me engano. Colocou a mão na barriga e falou assim, Maria, eu não sei se é homem, se é mulher, mas eu consagro a você essa criança e eu vou cuidar da minha filha. Porque eu não tenho o que fazer, senão a minha filha vai morrer. E a filha que eu estou vendo, ele, eu não estou vendo, mas eu sei que ele está aqui, ele ou ela, né? Me consagrou a Nossa Senhora e foi cuidar da minha irmã. E a minha irmã ficou muito mal, ela teve que tirar um dos rins, imagina, uma criança de 5 anos. Tanto que a minha irmã, ela é bem menor do que eu e minha outra irmã. Eu tenho 1,95, a minha outra irmã tem 1,75, se eu não me engano. Então, para a mulher, acho que é alto, né? Para dar um brasileiro, mas essa minha irmã tem 1,60. Que foi justamente na época do desenvolvimento seu. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nessa época, a fé cresce no sofrimento, né? Cresce nas dificuldades. A minha mãe se tornou muito mais Mariana do que já era, me consagrou a Nossa Senhora e começou todos os dias a rezar o texto pela cura da minha irmã e foi visitar a minha irmã. E no dia que a minha mãe se internou para dar a luz de mim, para que eu nascesse, a minha mãe não tinha certeza se de fato tinha tido uma anomalia ou não por causa da radiação. Porque naquela época não era tão simples como hoje. É, não era vazão, ultrassom, 3D ou não. Então, a minha mãe simplesmente se internou para dar a luz e no dia que eu nasci, a minha irmã se deu alto. Até hoje, a médica não sabia muito explicar como que aconteceu. A criança regenerou. Criança, né? E claro, né? A gestação de Jesus pela gestação de Maria. Então, a minha irmã foi curada, que continuou o tratamento em casa ainda por dois anos, bem debilitada, mas foi curada. No dia do nascimento. No dia do meu nascimento, né? Então, a partir disso, a minha mãe criou a tradição em casa de todo dia 12 de outubro, por nós, ao meio-dia, soltarmos fojões em homenagem à Nossa Senhora e rezarmos o texto, o rosário de muitos, né? Então, eu digo essa história para te responder a essa pergunta, né? Que isso também fez com que a nossa família crescesse em volta nessa atmosfera de fé. E também, eu nasci, né? Minha mãe preocupada viu que eu estava bem, né? Que nasceu um menino pequeno, né? Sem septiz. Já nasceu grandão, né? Nasci grande. Pro padrão, acho que foi 4 quilos e pouco, se eu não me engano. Nasci com 6, o senhor acredita? Hã? Nasci com 6 quilos. 6 quilos? É verdade, eu fui o bebê do ano no hospital. Jesus. Aí o pessoal disse, faz dieta, Guto. Eu disse, nasce com 6 quilos. Não, brincadeira. Isso não é desculpa, brincadeira. Não é desculpa. Mas é verdade, nasci com 6 quilos. Olha só. Mas o senhor nasceu com 4 e pouco. 4 e pouco, é. E do tamanho, né? Um bebê nasce com quantos centímetros, um bebê? Hã? Eu não estou ouvindo nada. 49, 50? 47, 48. Então, o senhor deve ter nascido aí. Eu nasci bem grande. O padrão, né? Mas por que eu estou fazendo tanto? Ah, vamos lá, vamos para frente. Aí nasceu ali, Padre Adriano Zandona. Sim, justamente. E nasci, graças a Deus, pelas mãos de Maria, né? Foi pelas mãos de Maria. Claro, com certeza. Nasci perfeito, né? Perfeito. Nenhum defeito, nenhuma anomalia, digamos, né? Pela exposição à radiação, né? Então, ali começou já a minha história. E eu vejo assim, como o céu leva a sério. Quero dizer, para você que é mãe, você que é pai. Não sei se eu posso olhar para essa câmera. Pode, pode, pode. Vou entrar em casa. Você que é mãe, você que é pai, você não tem noção. Quanto que o céu leva a sério a oração que você faz pelo seu filho. Você não tem noção. Quanto que o céu, quanto que Deus, quanto que Nossa Senhora levam a sério a consagração que você faz do seu filho a Deus. E a recíproca também é verdadeira. Quando a gente acompanha um caso de exorcismo, eu lembro da última vez que o padre Fufus veio ao Brasil pregar na Canção Nova, aquele grande exorcista, eu tive com ele. Claro. Teve um caso lá de uma pessoa que a mãe consagrou em uma entidade, né? Consagrou ao espírito maligno. E a força que aquilo tinha. E como foi difícil o processo de exorcismo de libertação. Por quê? Porque o pai e a mãe têm autoridade espiritual muito grande. Então, começou assim. Eu vejo que a minha vocação começou ali, né? E a minha mãe numa situação muito difícil. Porque você imagina. Uma pessoa do interior do Paraná. Criada no sul. Outra cultura. Uma cidade doida, do tamanho de São Paulo. Meu pai viajando. Tinha que trabalhar. Meu pai trabalhava naquela fábrica de chocolates. A Copenhagen, né? Ele viajava em muitos lugares entregando, né? Inclusive, eu nasci com muito chocolate, graças a Deus. Chocolate não faltava, não, né? Ele ganhava, né? Eu não lembro, claro, era bebê, né? Mas havia minhas irmãs que se esbaldavam mais, que são mais velhas. Mas eu nasci nessa atmosfera de fé. Minha mãe sozinha, sem as condições. Mas é o tal negócio. E sobretudo, você que é mãe. Quando uma mãe pede para a mãe com M maiúsculo, olha, é comunicação direta, né? Porque a senhora sabe, gente, o que a mãe está passando. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher, santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor na Estrada, toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina, Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. A primeira fagulha de alguma possibilidade de ser padre vem cedo ou já um pouco tarde? E adolescência e vida lá, juvenil, como é que caminhou o Padre Adriano? Não veio cedo, não. Pelo contrário, eu nunca fui aquela criança que celebrava a missa com bolagem, mas... Nunca, pelo contrário. Pelo contrário, eu fui muito rebelde, muito cheio de energia, né? Você falou, antes de começar, o Guto falou, quer café? Quer energético? Eu falei, meu amigo, eu não preciso dessas coisas. Eu já acordo com cortisol assim na minha vida. Ah, vamos fazer alguma coisa, né? Puxei o sangrão italiano do meu pai, aquela coisa de taraca, mão pra cima, assim, vira e meia. Enfim. Então, eu nunca tive, eu ia à missa, obrigado ali, vocês fizeram em alguns momentos, sobretudo na adolescência, né? Mas a minha mãe e o meu pai fizeram a parte deles. Obrigado ou não, eu era familiarizado com a igreja. Se eu digo pra você que é pai e mãe, ai, meu filho não quer, criança não quer, quem te manda nesse negócio? É pai ou sou um saco de batata? É mãe ou é um saco de, sei lá, de cebola, sem casca? Assuma esse negócio, o filho é seu, mulher. Filho é seu, homem, vai na igreja com você, desde que você mande, né? Depois, quando for adolescente e jovem, você não vai controlar a mãe, mas enquanto você controla a minha mãe. É verdade, né? É verdade. Então, meus pais, eles me introduziram na fé, né? Do jeito deles, não tinha grupo pra criança, não tinha nada, mas eles me entenderam. Aqui é a casa de Deus, aqui se reza, aqui a palavra de Deus é pregada e aqui se vai ao domingo, né? E eu fui uma criança muito agitada, meu apelido, quando criança, dado pela minha avó, Geni Girotos Andoná, era furacão. Nossa! Pra você ter noção, tinha muita energia e eu contei meu testemunho várias vezes na Canção Nova, talvez o pessoal já ouviu, né? Mas por causa dessa energia, e eu era o tipo de criança, de adolescente, que eu acho que é o mais perigoso pro pai, né? Pros pais e pra mães. Já tô dando toque pra pai e pra mãe aqui do início ao fim. Porque eu era... Porque a criança que tem medo, ou a criança que é introvertida, ela é... Por um lado, ela vai pensar sete vezes antes de fazer uma coisa. Agora aqui, eu era aquele que não tinha medo de nada, queria experimentar tudo. Se falasse ali, tem uma briga, eu queria ir. Você tá entendendo? Cabo ia correr, que não são moedas. Mas na minha região, eu penso... Como vocês falam lá no Ceará, tem uns cabra altos. Uns cabra altos, hein? Eu jogava basquete. Eu era o Mero Ala no time de basquete, porque o pivô tinha 2,16. Caramba! Eu jogava basquete? Eu que joguei basquete. Eu não joguei o esporte, mas era handball. Mas eu joguei basquete. Eu era o Mero Ala, que eu com 95. Tinha o Juliano com 2,16, o Jacarés com 2,15. É o apelido deles. 2,16. Você não tem noção. 2,16. É muito alto. Se não me falem a memória. Se eu tiver... Porque a gente vai ficando velho, né? Se tiver algum erro, depois me corrija no partido. Já, cara, é. Corrige depois. Mas ele é muito alto. Muito mais alto que eles. Bem mais alto. Eu tenho 95. Se eu olhava o cara assim, você já imagina, né? Cara, não. Então, na minha geração, tinha bastante gente alta, né? Agora eu já saí de lá faz quase 20 anos, né? Então, na minha adolescência, respondendo a sua pergunta, por ser um jovem, assim, de querer experimentar tudo, de querer viver tudo, eu fui muito precoce. Primeiro lugar. Porque eu tenho... Sem brincadeira. Eu tenho esse tamanho, acho que de 11 para 12 anos, eu tenho esse tamanho desde 11 para 12 anos. Meu Deus! Sabe aqueles adolescentes que espicham de uma vez assim, né? E perdi todas as roupas na época. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe indo atrás de comprar e tal. E o que aconteceu? Eu era um menino num corpo de homem. É. E isso é muito prejudicial se o pai e a mãe não prestam atenção. Por quê? Eu saí... Vou usar o português bem claro. É, fica à vontade. Eu saí com uma menina, saí mesmo, ela tinha 18, tinha 12. Tive um volo lá com ela, né? Tinha 12. Só que eu morava numa cidade menor, então meus pais, na época, ah, uma cidade pequena, mudou pra uma cidade pequena, então deixa ele, né? Aqui não tem perigo. Só que na época deles, as cidades pequenas não tinham perigo. Hoje, na cidade pequena, você encontra o que você encontra na periferia do Rio de Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Na minha geração também. Então, isso me atrapalhou um pouco. Hoje eu faço uma análise, né? Eu vivi coisas muito precoces, com 12 anos, saí com uma menina de 18 e outras coisas mais que não vem em casa. E comecei a fumar maconha com 12, comecei a fumar assim, não, 11 maconhas eu comecei. Primeira vez que eu fumei uma coisa, foi 11 pra 12. Porque eu era um rapazão, eu andava com as pessoas mais velhas, saía com mulheres mais velhas. Mas a mente totalmente fragilizada, maturna. Criança. E eu tenho, acho que 13 anos, a barba já começou a fechar. Muito precoce mesmo eu fui. Cara, não dá. Então você imagina. E na minha região tinha muita gente assim também. Eu não sei por quê. Se é a origem, talvez, né? Não sei. Enfim. E maconha foi 12 anos, primeira vez que eu fumei. Cigarro, 11. Aliás, 11 pra 12 maconhas. Cigarro, 11 pra 12. Pó. Cocaína, eu cheirei com 13 a primeira vez. Fui aumentando, né? Fumei, depois fui conhecendo rachisco, fumando pasta base de crack. Fumei também. E fui aumentando, aumentando, aumentando na droga, né? Usei muita droga, infelizmente. Meus pais, meu pai e minha mãe demoraram um pouco pra perceber. Que viram ali um menino que cresceu com ele. Não, meu filho não é capaz disso. Mas infelizmente, os filhos são capazes. Você escondia bem ou eles fechavam bem os olhos? Eu escondia bem, né? E meu pai viajava também. Caminhoneiro, né? Minha mãe com três filhos. A revolta, o senhor chega a considerar a ausência do pai como alguma predominância em relação a isso ou não? Eu acho que não. É difícil a gente precisar, né? Eu prego muito sobre cura interior. Isso. Eu já escrevi oito livros. Isso. A maioria sobre cura interior. Mas às vezes é difícil você fazer uma análise de si mesmo, né? Mas eu não vejo que... Que meu pai, no pouco tempo que ele era... Ele foi muito presente. E era uma boa referência de homem, né? Não toxicamente falando, né? Mas ele era um homem, homem mesmo. Que ia lá comigo e disse assim, ó, filho, eu vou te levar para comer um rodízio. Mas antes nós vamos descarregar junto aquele caminhão lá. Bato mil latas de tinta. Nossa. E eu ia junto. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu fui criado com a minha mãe, com as minhas irmãs, que me ajudaram também, né? Não ser um ogro. A ter uma sensibilidade, a entender também, né? Que nem eu não entendia, mas quando eu tinha 12 anos brincando com a minha irmã, quase desloquei a clavícula dela, né? Aí minha mãe já chegou, minha mãe era baixinha, mas ó, botava pra quebrar. Ó, com mulher você não brinca assim. Mulher você não fala assim. Você percebeu que ela é diferente de você? Ela é tua irmã, mas ela não é como você. Então ela foi me ensinando, eu fui entendendo. Tanto que, tipo assim, eu tenho um jeito diferente de lidar por causa dela. Mas ao mesmo tempo eu tive o meu pai, que foi uma referência no pouco tempo, né? Nas férias eu viajava com ele também. Então, mas eles deram o melhor deles. Eu não os culpo não, que hoje como adulto eu olho pra trás, vejo que um é fácil, com três filhos, o marido viajando, lutando pra sobreviver, né? O pai trabalhava. E a outra, uma das filhas passou por uma doença, a irmã mexeu muito. E a minha irmã mais velha, a Cássia, que era, que essa doente, foi doente, né? Que é um milagre essa menina. Era pra ela ser, não poderia ter filho, humanamente falando, né? Cientificamente falando. Era pra ser uma menina deformada. Essa minha irmã é linda. Linda, linda. Uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Tem duas filhas perfeitas. E nessa época da minha adolescência, ela era mais velha. Ela que chamava mais atenção, assim, no sentido, tava começando a namorar. Então é como se a minha mãe tivesse mais voltada pra ela. E o menino, é menino aí. Que eu era um bicho estranho lá, também, no meio das três, né? Minha mãe disse que ela demorou pra entender como lidar comigo, como me educar, né? Que era difícil pra ela. Teve duas meninas, de repente vem lá um marmanjo com tanta energia. O senhor acredita que com 12, ali, 13 anos, você tinha noção do risco que corria fazendo e tudo isso? Ou era a normalidade do meio dos anos? Não tinha noção, não. Não tinha noção. Não tinha noção. Eu tenho um tipo de temperamento muito perigoso, como eu disse pra você. Que meu temperamento é sanguíneo, né? Às vezes, o segundo é, às vezes, colérico, às vezes, melancólico. Os segundos, os dois brigam ali, né? Mas eu acho que é sanguíneo com colérico ou, em alguns momentos, sanguíneo com melancólico. Então eu não pensava. O problema disso é que tem muita criança que é assim, se você prestar atenção. Às vezes, o pai acha que tá desobedecendo, mas não tá desobedecendo. A cabeça dele é tão rápida que ele não pensa. Ele vive de emoção. Ele sentiu, ele faz. O que foi, Pauliana? Entendeu? Vive de emoção, né? Vive de emoção. Eu não pensava. Nunca pensei assim, eu tô usando droga, eu vou morrer. Não, eu queria sentir o barato. E outra coisa. Você falar que a sensação que a droga causa é ruim, é mentira. Não é ruim. Senão, as pessoas não usavam, né? A sensação é muito boa, assim. Você sente, você fica alto e tal. Mas é horrível que te mata e depois a consequência é horrível. Mas eu não tava nem aí. Tava nem aí. E eu também fui criado na época da década de 90 ali, né? Na minha adolescência. Era a época do rock satânico. Eu ouvia rock satânico. Meu quarto era filho de posto de demônio mesmo. Aquelas caveiras, né? Do Iron Maiden e tantas outras coisas. Então eu não tava nem aí. Sinceramente, olhando pra trás, eu não tava nem aí que passou. Tava namorando. Tinha as meninas que eu queria, né? Nas lutas. Tinha droga, né? Mas porque o adolescente, se você for ver, ele não é de fazer grandes reflexões sobre a vida, né? É verdade. Reflexões filosóficas. Meu Deus, como eu vou estar daqui a 30 anos. Eu nem sabia se eu queria estar vivo daqui a 30 anos naquela época, né? Então, eu me afundei muito nesse sentido. Muita inconsequência, muita loucura mesmo. Mas nesse período o senhor chegou a correr algum risco de vida mesmo ou não? Corri. Corri, sim. Olha, vou ser sincero. É que na época, como eu disse, eu não tinha, posso dizer, um cabedal mental pra fazer uma análise. Mas eu, nossa, eu era pra estar morto, sinceramente. Os meus amigos que cresceram comigo, a maioria já morreu. Dá pra cantar os que estão vendo. Eu tenho certeza que se eu não fosse Jesus, eu já tava morto há muito tempo. Porque eu entrei em coma duas vezes. Só pra, só, aí você já entende, né? Por causa de droga. Eu fui escudo de escola por causa de droga. Eu entrei em briga por causa de droga. Eu fui jurado, entre aspas, por causa de droga, né? Então, é muita coisa que, às vezes, quem via, né? Muitas coisas que a minha mãe foi descobrir, por exemplo, depois que eu tava na Canção Nova dando meu testemunho. Tinha coisas que eu falava, mas tinha coisa... Talvez eu não falei depois que eu saí daquela vida, né? E também, coisas que você vai falando, você vai lembrando, né? Mas eu vivi muita loucura, porque essa vida é muito atroz, né? Por exemplo, você tá na droga, quem tá na droga mente muito. Você mente muito. Você troca a noite pelo dia, né? Você troca... Eu tenho consequências até hoje de coisas que eu vivi assim. Só que como, graças a Deus, eu estudo bastante a mente, algumas coisas, eu sei. Então, tem certos estímulos que eu não posso me permitir. E eu não posso me permitir até hoje. Porque as consequências ficam em mim. Por exemplo, eu não tomo café. Desculpa, padre. Eu ofereci duas vezes. O senhor me perdoe. Eu tenho alto domínio. Depois o senhor... Depois o senhor me dá absorvição. Se você estiver arrependido... Por quê? Porque eu achei pouco oferecer uma vez. Eu ofereci duas vezes café pra ele. E não tem nenhum problema. E depois energético, né? Quem é produtor de café, não fique bravo comigo, né? Mas é que eu fui percebendo que o meu cérebro, ele foi acostumado, treinado, pra sempre ter um estímulo muito louco pra mim. E a cafeína, ela também age no sistema de reabénsia. O mesmo mecanismo, né? A cafeína e muitas outras coisas. Então eu fui tirando. Por exemplo, eu não me permito certas coisas. Não é errado, por exemplo, pecar da pessoa, padre, alguém tomar um cálice de vinho de vez em quando, assim. Mas eu não tomo. E eu fiz a opção de não tomar. Porque se eu tomar muito vinho... Não já se achou que aconteceu uma vez de eu tomar vinho, ainda se com bispo, os padres... Sim, claro. ...sentir gosto da cocaína na minha linha. Não, eu não acredito, padre. Até hoje. Ou o padre, depois de muito tempo. O padre, o cérebro tem memória. Mas vamos lá, depois de 10 anos, por exemplo, isso não? Mais. Mais? 10 anos. É nossa. Mas como isso é sério, né? Não dá pra brincar, né? Cada um tem que saber o seu limite. Não, e às vezes quem tá com a pessoa também, saber o limite e não existir. Sim. Tipo assim, você não vai tomar um cálice de vinho aqui, você não vai, sei lá, um copinho de cerveja, o que adianta e tal, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não tem noção do que isso é capaz de fazer depois de 10, 15, 20 anos. Não é que bebendo esse cálice de vinho eu vou tentar se drogar. Só que pra mim, não me faz bem. Não me faz bem. E eu fui entendendo. Não foi no primeiro nem no segundo ano de ministério. Foi à medida que o barco foi correndo, ouvindo as pessoas. A gente, padre, ouve muita confissão. Então, eu só fui entendendo. Não dá. Pra mim, dá. Sabe? E eu fiz algumas opções. Tais como a bebida eu não tomo. Você tá entendendo? Por exemplo, um dia aconteceu de eu estar na casa de um bispo italiano e a hora que eu vi ele encheu o meu cálice de vinho e eu ali com ele, todos os padres, e ele nem perguntou e ficou me olhando o bebê, porque era um vinho que ele tinha trazido da família dele e faz na hora da tarde. Nossa. Aí eu tomei e tal, 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 nome da comunhão, da caridade, mas só nesse momento. E eu, você não vai me ver e Deus me conserva assim até o final da vida bebendo, que eu não posso. Eu não posso. Isso não me limita. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante que o filósofo Kant, eu gosto demais, eu fiz a minha monografia na filosofia sobre Kant. Claro, não tô falando dele como... Tô canonizando. Tô falando do sistema filosófico, né? Ele disse assim, que só é livre quem faz o que não quer. Só é livre quem faz o que não quer. Porque quando você faz o que você tem vontade, tem gente que acha, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Não, não. Quando você faz o que você tem vontade, você tá sendo guiado por um instinto. É verdade. Não tem vontade de comer chocolate. É o seu instinto te levando de chocolate. É o seu vício te levando pra droga, pra bebida. Agora, quando você fala, eu não vou comer o chocolate, você é livre porque o seu instinto não tá te cegando. Você tá tomando o seu instinto, teu desejo, sua vontade, suas inclinações, dizendo, ó, quem manda nessa, como dizia um amigo meu, né? Quem manda nessa bexiga aqui sou eu, né? Eu não sou dominada por isso. Mas isso vai, vai seguir, como Santo Tomás de Aquino dizia, né? O instinto, o corpo, vai ser subjugado pela razão e pela alma onde o Espírito Santo habita, né? Impressionante. Agora, como que a mãe do senhor reagia em ouvir as notícias do filho caminhando por essa trilha, né? Olha, eu acho que a minha mãe percebeu mesmo. Eu escondi bem sim. Você perguntou, acho que tem a ver, tô pensando melhor aqui. nos primeiros anos, né? Ela foi perceber mesmo, acho que quando eu tava com os 15 anos, percebi, perceber mesmo. E já tava bem avançado. Tava bem avançado, porque eu não fui aquela pessoa que, por exemplo, que morava na favela até os 15 anos. Não usava droga, mas eu estudava, eu levava a minha vida. Aí quando chegou aos 15, eu, como diz, a gente costuma dizer, eu descaltei, né? Eu não conseguia mais segurar a onda do que era comum, né? Assim, não conseguia mais fazer a escola, trocava a noite pelo dia, eu comecei a plantar maconha no fundo de casa. Não, como é plantar maconha? E a minha mãe, nossa, isso aí deve ter dom pra jardinagem, né? Ela não percebia que era? Nossa, como esse menino tá sensível. Esse menino tá muito sensível. Eu achava que você não tinha profissão, né? Dom pra nada, mas tô vendo que você vai ser um bom jardineiro. É, mãe? E o senhor plantando maconha? É alface da Índia, mãe. Eu tô pensando em ter uma alimentação mais restringida, né? Agora, comer muito alface, né? Tadinha, não, mas você fica tanto tempo no jardim, né, mãe? É que aquelas folhas precisam de muito sol. Misericórdia, meu irmão. Mas que coisa, mas... Nossa senhora, eu vou dizer, viu? Era realmente muita energia, né? Muito. Então, aos 15 ali, é que realmente ela começa a perceber que a situação não tá... Começa a perceber. Ela foi conversar com o senhor ou não? Conversou, tentou conversar. Minha mãe foi muito guerreira. Eu acho, assim, que sozinha, né? Meu pai viajando. Aí começaram a chamar ela na escola e era muito humilhante. Mas sabia que ela ia pra escola? Sim. E 15 professores iam sentar, né? E ela no meio da roda, só pra detonar com ela. Porque ela era responsável legal pelo adolescente que era eu. E eles tinham que reportar, né? Porque, sabe, eles sabiam que ela... Ela sabia que eles iam acabar com ela por muito tempo. 15 professores. Pois é, todos os professores ali, né? Pra falar, tal. E eu era muito... Provo por negativo ali, porque não é bom. Eu era muito popular, né? Então, infelizmente, ela sofreu muito. Mas ela foi muito guerreira. Muito guerreira. E aí tem um ponto que tem conexão com aquela consagração que ela fez quando eu era um feto, né? Em gestação no seu ventre. Quando ela viu que o negócio tava feio, que ela ia me perder mesmo, ela começou a rezar muito o que ela sempre fez desde o início, o terço e o rosário. Aí acontecia que eu chegava em casa chapado de droga, às vezes vomitado, em cima de mim mesmo. Sabe? Mijado. Perdoe-se a sanidade, mas o cara na droga é assim. E ela tava lá, ajoelhada, madrugada, na sala, rezando em terço. No quarto dela, rezando em terço. E o que ela começou a fazer? Dizer pra Nossa Senhora. Agora, esse foi o filho que eu consagrei, que eu dei pra você, ainda não prevendo. Ele é seu. Traz ele de volta, porque ele já não é meu, desde quando ele nasceu. Então você imagina, né? E a minha mãe começou a bombardear o céu de oração. Porque ela, um cara com 15 anos, um cara grandão, independente, eu sempre fui muito independente. A mãe não domina mais. Ela não vai, não adianta achar que ela vai ser como uma criança. Então, ela falou pra quem podia resolver, né? Era Deus pela intercessão de Maria. Não foi Maria que resolveu, foi Deus, mas pela intercessão de Maria. E ela usou essa prerrogativa. De fato, ela, na liberdade de mãe, tinha me consagrado a Nossa Senhora. E ela pediu, Nossa Senhora, ele é seu. Traz ele de volta. E rezou muito, muito, muito. E ela nunca desistiu, porque não tem a receita pronta, sabe? Porque às vezes a pessoa fala assim, Ah, o que eu digo pro meu filho, o senhor que já passou? Não sei. Seu filho vive em outro tempo, ele tem outro temperamento. Ele tem outro padrão vicioso no cérebro. Ele tem outra genética, ele tem outra herança espiritual, né? Jogos hereditários. Então, a minha mãe conversava, um dia ela brigava, um dia ela chorava, um dia ela abraçava e beijava. Mas ela nunca desistiu, ela tava sempre ali dizendo, esse é o meu filho. Se eu não lutar por ele, quem vai lutar, né? Então, minha mãe lutou na oração mesmo. Foram madrugadas. Não é um texto que o filho vai mudar, não é uma oração, né? Ela intercedeu. Cara, e eu dei muito trabalho. Quantos anos o senhor passou ladrão? Eu passei de 11 às 17. Mas foi muito intenso, né? Muito tempo e muito intenso. 30 anos, claro. Mas um adolescente, ele é sem noção, ainda mais eu que era assim de mergulhar. Então esses 6, 7 anos ali equivaleram a muito mais, assim, cognitivamente. O que o senhor comprava? Trabalhava? Quando você quer fazer o que não presta, o diabo patrocina. É. A gente arranjava. Um amigo dava droga, pegava dinheiro em casa, pegava lata de cerveja do meu pai, garrafa de cerveja do meu pai pra vender, pegava fiado, pegava carne fiada no açougue que meu pai tinha a conta e trocava por droga. Não, peraí. Pegava carne. Comprava carne fiada e ia trocar por droga. É. Ou dava churrasco pros malucos e eles me davam droga, né? Quando você... Olha, eu digo pra você, se você quer ir pra Canção Nova, por exemplo, bolar naquele acampamento que o padre do Adriano vai pregar, você começa a juntar dinheiro, dá alguma coisa errada, seu chefe não quer liberar. Agora se você fala, eu quero fumar maconha, meu amigo diabo traz na sua porta. É. Ele traz na sua porta. Porque tem 15 pra trazer droga pra você e um pra falar de Jesus, né? Verdade. Mas, claro, que a obra de Deus é muito mais poderosa. Ó, viu? Claro. Mas, eu dava um jeito, eu dava um jeito. E, claro, meu pai trabalhava muito, mas a minha família não era pau-perre. Sim, sim. Tinha os mínimos de condições. Meu pai trabalhava muito. Mas, tínhamos os mínimos de condições. E eu dava um jeito. Sempre dava um jeito. Eu também comecei a comprar, né? Saber as bocas mais fortes. Comprar, vender. Cheguei a vender também, né? Você chegou também a vender? Vender. Não foi um grande... Como um avião, né? É. Gente. Os Einstein. Foi mais ali. Eu tava pra dizer, eu fui um aviãozinho, mas eu falei, não vou falar que talvez ele não conhece o termo, ele tá mais enterrado que eu, né? Mas, melhor falar avião do que traficante, né? É. É. O avião é que faz... É a mesma coisa. Faz a parada pro... É. Faz a entrega pro... O traficante. O autoboy, né? É um autoboy não. É um entregador, né? O entregador, ou também ele faz um... A gente falava, né? Faz uma fita ali. Ele faz uma gíria ou outra, que não tem tempo... Ele faz em troca de ter a droga, pelo menos. É, ou tipo assim, não ganha tanto, porque você ganha na compra, como qualquer um que compra no atacado, você compra 15 meses dessa e vai pagar mais barato. Uma pedra grande. É, é verdade. Eu não era esse cara da pedra, mas eu ia chegar lá, né? Tava no caminho, infelizmente. Mas eu fui no fundo do poço. Fui no fundo do poço mesmo. Eu acho que o meu auge foi 16 anos. O auge do fundo do poço, né? Eu lembro que depois que eu saí de um coma de droga, que eu fiquei no hospital... Do segundo coma... Segundo. Um amigo meu morreu num acidente. O outro tava jurado de morte. Com 16 anos, eu lembro que eu disse pra mim mesmo. Olha, deu pra mim. Acabou. Eu nem quero mais... Já vivi o que tinha que viver. Já usei droga, já me morei. Eu tinha quase sido pai. 15 anos. Então, tipo assim, deu pra mim. Eu entreguei os pontos. Eu achei que eu pensava que eu podia morrer. Meus amigos estão morrendo. Você vê como o diabo faz você entender que você merece tão pouco na vida, né? É. Tão pouco na vida. E a minha mãe continuou falando. Nossa senhora, eu te dei. Tanto que... Interessante um fato. Quando eu... Não sei, 7 anos. Eu fui fazer o meu primeiro encontro, né? E fui só por causa de uma menina. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Não queria ir na igreja. Eu não gostava de renovação. Eu nunca sabia que existia renovação. Tanto que eu cheguei no primeiro encontro da renovação. Sinceramente. Quando eu vi o povo rezando em línguas, eu falei. Eles deram na lata, né? Chararam o craque. Usaram o craque. Porque eu nunca vi os caras rezando em línguas. Isso aqui é droga. Isso aqui é só tal. Muito louco. Eu falei. Aqui foi na lata o negócio, né? Que o craque antigamente fumava na marinha na lata, né? Eu falei assim. Isso aqui não pode ser normal. Mas fui por causa de uma moça. De uma menina linda, né? Que... Era uma menina mais certinha. Andava com o pessoal mais... Né? Legal. Que não usava droga. Então... Ela... Era... Mostrava-se afim. Eu também estava afim dela. Então eu xingui pra tal momento com ela, né? Fui. Cheguei lá no encontro. Não achei graça nenhuma. Nada me tocava. Nada, nada, nada. Até que no sábado, depois do almoço, foi um cara dar o testemunho lá, né? Foi pregar. E o jeito que o cara segurou o microfone, assim, se colocou na frente, eu já falei. Esse cara é diferente, né? Esse cara tem gente maluco, igual eu. O maluco conhece o outro, né? E eu vi o cara, e não é que o cara era um ex-traficante, o cara é muito louco. Sabe essas conversões extraordinárias que acontecem? O cara estava indo vender droga e capotou o carro no meio das ferragens, sangrando, começou a rezar e recebeu como que foi batizado ali no Espírito Santo, sabe? Essas coisas de Deus acontecem, né? História de tanta gente, de santos, enfim. E ele largou a droga, foi pra igreja, se tornou pregador e estava pregando naquele encontro. Então a hora que eu vi, só aquela pregação falou comigo, nenhuma outra. Por isso que, olha, Buta, eu já dei entrevista na Veja, que eu falei, da meu testemunho, programa secular, com um cardeal, falei, ó, se eu não quer que eu fale do meu testemunho, não me chama, que eu vou falar. Se você não quiser ouvir, me chama. Porque só quem esteve no fundo do poço, como eu, sabe a importância de ouvir a história de alguém que esteve lá e saiu, né? E a hora que eu ouvi aquele cara falando, falei, pô, tocou. Não, esse cara é mais doido que eu, né? E ele está aqui falando desse Jesus, ele deve existir. Deve ser verdade. É, porque no primeiro dia eu fumei um seis baseado no dia, eu estava meio alto, né? Então, eu fui meio assim, pô, esse Jesus que eles estão falando aí não existe, nunca me falaram dele, né? Aí no sábado eu já estava mais entrando. Aí daquele momento em diante foi o divisor de águas. Aí eu já deixei de ligar tanto pra menina, que eu estava só fazendo o que a menina não fazia. Ela fazia assim, tá bom? Ela fazia assim, eu fazia. Ela pegava o terço, eu roubava o terço de quem estava do lado e erguia, né? Porque eu fui lá por causa da menina, né? Estava afim dela, menina linda. Mas depois daquele momento, Deus já começou a pegar e o diabo já foi perdendo espaço. E é interessante que naquele encontro, eu já comecei a sentir a partir daquela pregação, uma luta espiritual tão grande. Parece que tinha alguém dentro de mim, dizendo assim, não ouve, não ouve, não ouve, não ouve. E alguém dentro de mim, isso aqui é pra você, isso aqui é pra você. Uma luta espiritual, porque eu não sabia quem eu sairia, mas o diabo já sabia, né? Olha, então ele não queria. E eu me abri no sábado, foi muito bom, eu fui embora diferente, voltei lá pra minha cidade, que não dormia no local do encontro, do retiro, né? E aí um maluco já me ofereceu um baseado, né? Fiz um sinal assim, vamos ali, tá uma pescada, né? Falei, não, tô de boa, já fiz a cabeça. Só que ele não sabia que eu tava no retiro, não tinha feito a cabeça de Deus, né? E no domingo eu voltei, e aí selou, que teve um momento de batismo no Espírito Santo. Rezaram por mim, eu fui batizado no Espírito Santo. Nossa, parece que assim, um cinho aqui do céu das minhas costas. Olha, imagina. Eu lembro, se eu fosse hoje, e acabando ali, acabando o batismo no Espírito Santo, eu entrei, tô numa sala do lado, era num antigo colégio, que foi o retiro, né? Uma sala do lado, e tava o Santíssimo exposto. E eu não sabia que o Santíssimo era o Santíssimo, né? E eu não sabia que aquela coisa branca no meio daquela... Era Jesus. Era Jesus que eu promulgava na missa. Não tinha nem noção do que eu tava fazendo ali. Mas eu cheguei, entrei naquela capela, que eu vi que todo mundo entrava, né? Os servos da intercessão, né? Todo mundo lá rezando, e eu fiquei sentado lá atrás. E eu ouvi uma voz falando, né, de mim? Eu ouvi. Tava com o maço, eu nem vou falar a marca do cigarro aqui, pra não dar publicidade, mas era o cigarro mais caro que tinha naquela época, que parece que até hoje é caro também. E eu tinha esforçado, juntado o dinheiro de uma parada, de uma fita lá que eu tinha feito, vendendo droga pra comprar os maços daquele cigarro. Comprei o maço, levei, quando vinha algum que fumava perto de mim, eu escondia com medo de serrote. E eu ouvi uma voz falando dentro de mim. Pega esse cigarro, leva na frente dessa cruz, que era o Santíssimo, que eu não sabia que era o Santíssimo. Tinha uma paradinha ali também, uma cabeça de maconha, né? Um negocinho ali, que talvez eu ia fazer a cabeça depois. Eu peguei aquele maço de cigarro, como se fosse hoje. Levei diante do Santíssimo, e fiquei olhando ali pra aquela cruz, que era o Santíssimo, né? E a voz de novo. Mas eu ouvi a voz falando dentro de mim, era uma voz forte. Falou assim, agora você vai pisar três vezes. E eu peguei aquele maço de cigarro, pisei três vezes. Tinha gente na sala, assim, vendo? Ninguém entendeu nada. Aliás, talvez entenderam, um jovem jogando um cigarro diante do Santíssimo e pisando, né? Devia ter fumado uma guia. Ou tava muito longe, né? Brincadeiro, fatal. Não, mas é verdade. Mas imagina, levantar e o senhor pisou três vezes? Três vezes. Isso na capela da intercessão. Certo. E naquele momento, depois de eu pisar três vezes, eu ajoelhei. E naquele momento em diante eu sabia que nunca mais uma bituca de cigarro, ou um caroço de pó, de cocaína, ou de maconha ia tocar a minha boca. Nunca mais. Aquele dia foi o dia que ajoelhou o Adriano drogado e levantou o Adriano, que seria sacerdote. Adriano consagrado a nossa coisa, né? E ali, nossa, e foi uma luta muito grande. A minha vida, eu vou ser sincero, sempre foi marcada por uma grande luta espiritual. Antes, também, só que eu não sabia dizer. E eu me deixei levar pelo mal. Mas depois que eu me converti, uma grande luta espiritual. Deu acordar de madrugada sentindo o diabo do meu lado. Foram inúmeras vezes, sabe? Sentindo, ouvindo, vendo, sabe? Muitas vezes. Eu saí desse retiro, acabei de sair, encontrei um muito louco amigo, meu cabelo de rolar. E já me levou para o sítio lá dele, a chácara. E já enrolou uma bomba, baseadão, né? Onde a gente falava. Já falou, fuma aí e tal. Não, não, tô de boa, tô de boa. Ô, bicho, você foi para esses retiros, os caras estão querendo te enganar. Você não é igual a eles, não adianta. Olha para você, olha para nós. O cara me ofereceu e eu resisti na frente dele. Não vou fumar. Isso foi no domingo. Só que na segunda, tudo bem, eu fiz uma experiência linda com Deus. Mas eu era viciado. Acordei tremendo. Acordei tremendo, vontade de usar a droga. Tremendo. Tremendo. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Acordei, lembrei do retiro das orações, ajoelhei. Na beirada da minha cama, né? E não sabia o que falar, não sabia se eu rezava. Aí a hora que eu olho para a beirada da cama, eu vi um texto azul, bem bonitinho. O meu pai tinha passado a Aparecida do Norte. Ele sempre quando ele ia para o Rio de Janeiro, ele passava a Aparecida e trouxe esse texto. O texto para mim. Aí eu peguei o texto na mão, olhei para o texto, o texto saiu para mim. Falei, cara, é muita bolinha. Mas daí eu falei, vou rezar. Rezei só umas ave-marias e saí. Aí fui para o meu cabeça, um amigo meu, para o sítio dele lá. E no final ele enrolou uma bomba, ele foi para mim, minha mão tremia para o lado, assim. Baseado, né? E eu não fumei. Mas daí eu entendi que eu não ia conseguir, sozinho. Cheguei, me fechei no quarto à noite. E o texto que eu tinha começado e não terminado, eu terminei à noite. Do meu jeito, eu não sabia contemplar, assim, contemplando. Mas eu sabia que tinha ave-maria, Pai Nosso, Glória, de vez em quando um creio. Eu rezava, creio no final. Mas eu rezei. E naquele momento que eu rezei, no segundo dia depois do retiro. Saí no domingo e saí na segunda tarde. Aquela vontade de voltar a fumar, a cheirar. Sumiu, né? Sumiu. E eu estava ajoelhado, assim, numa... Naquela época, os mais antigos vão entender, né? Tinha um armário com uma penteadeira, né? Um espelho. E eu olhei para mim mesmo, né? E eu disse para mim, depois que eu usei aquele texto. A partir de hoje, você nunca mais vai dormir sem rezar um texto. E foi assim que aconteceu. Todo dia eu rezava. E vinham me oferecer droga. E as meninas me ligavam. Vem que dê em casa, você não gosta mais. Me provocando. E eu ficava lá com ela. Você não gosta mais. Ou seja, você não é o diabo, né? É. Tipo assim, vem aqui. Só que se eu soubesse que ia estar... Se eu fosse lá, o que ia rolar? Pó, cocaína. E eu não queria mais aquilo. Porque eu tinha sentido Deus. Eu tinha encontrado Jesus. Eu tinha sentido... Cara, é diferente quando você sente Jesus dentro de você. Ninguém... Não foi minha mãe que falou. Não foi ninguém. Eu senti. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus naquele encanto. Fui batizado no Espírito Santo. E Nossa Senhora sempre teve muito forte ali. Então eu fui rezando o texto todo dia. E ofereceram muitas vezes. No Espírito Santo, nós mudamos uma cidade grande. Ou daquela cidade pequena para uma cidade maior. Mais um milhão de habitantes. No Paraná mesmo. E quando nós acabamos de deixar a mudança, eu fui dar uma volta na rua. Não acredito. Na cidade. Nova, na que nós mudamos. Ali um ano que eu tinha... Um ano não. Seis... Cinco meses que eu tinha largado a droga. Sabe quem foi a primeira pessoa que eu encontrei na esquina? O maior traficante da região. Isso foi ser? Não. Nunca tinha visto. Ele, ô, você mudou aqui e tal. Começou a conversar. E viu... Acho que eu tinha um jeito ainda meio, né? De uma luta. Ainda já falou... Cara, olha, eu sou o fulano. Você pode perguntar de mim. Tá aqui o meu contato. O número da minha casa é tal. Não vou de trás. Qualquer coisa que você precisar. Meu pó é de primeira. Você vai atrás de mim. Primeira pessoa que eu conheci. Caramba. Coisa do demônio mesmo. Coisa do demônio. Não. Eu vivi muita luta espiritual. Muita luta espiritual. Porque, como eu disse, eu não sabia quem Deus ia me fazer um sacerdote, né? Mas o diabo sabia. De Deus também, ó. É verdade. Então, as lutas que você vive hoje, que você que está em casa, né? Acompanhando aí, vive hoje. Não tem a ver só com o seu presente. Não tem a ver com o que você é. É. Mas tem a ver com o que Deus vai te tornar. Com certeza. Vamos lá. É o seguinte. Eu quero dizer que nós estamos aqui nesse episódio também em nome da minha biblioteca católica. Que oferece também para que esse episódio possa acontecer. Tá bom? E agora eu vou trazer aqui para o padre Adriano. Mandar um lembrancinha para o senhor aqui. Presentinho. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver. Primeiro... Deixa eu ver esse aqui. Que não seja o meu próprio livro, hein? Vai aqui, né? Vai aqui. Vai aqui. Vamos escolher um dos oito livros do padre. A minha biblioteca católica... E o Bolsonaro e a São José. Legal, legal. Gostei demais. O devocionário a São José é o seguinte. Além de ter orações a São José, também tem orações da vida para o católico. É um devocionário muito completo. É um anual de oração para a vida católica. Eu quero lembrar para você que você pode ter o plano anual da minha biblioteca católica, que vai ter direito aí ao box mensal da MBC. Há um acesso a uma área de formação exclusiva. Você pode comprar no site com frete grátis. Recebe esse devocionário também. E ainda tem a oportunidade de ter a assinatura do Peregrino, aplicativo de audiobook. A mensal... Está muito alta. Estou gritando, né? Não, não, não. Eu vou falar. Não, só abaixa um pouquinho o meu retorno aqui. Eu tentei ser discreto. Mas já que o... Que o outro... Que o outro... Deixa eu falar aqui, né? Não, não. Baixa esse outro aqui. Pode baixar. Aí, beleza. Pode baixar, baixar, baixar. Pode baixar. Pronto. Beleza. Agora ficou alto. Só o retorno, isso. Cheirou. E aí... E aí... Você também pode ter o plano mensal, que você vai ter acesso ao box todo mês. Vai ter também a oportunidade de ter a área de formação exclusiva e também a compra na loja virtual. Está aqui. Que é recorde tudo para você ser assinante do maior clube de livros do Brasil, a MBC. Isso aqui também é para o senhor. Está aqui o nome. Vamos ver o que é que eles escolheram. Esse aqui é o meu livro. Maravilha. Vamos ver aí o que é que eles escolheram de presente para o padre Adriano Zandoná. Olha só. Olha só. Peraí que tem uma coisa... Ah, aqui. Ah, meu Deus. Glória de Maria. Santa Fausta Maria de Ligórdia. Tem esse livro. Já li esse livro, na verdade. Não tem. Li. E o meu autor espiritual favorito é Santa Fausta Maria de Ligórdia. Olha aí. Que maravilha. Já li quase todos os livros de Santa Fausta e hiper recomendo, viu? Um mestre para conduzir uma alma para a santidade. Não, e essa edição aí é uma coisa belíssima. Belíssima, belíssima. E tem um livro de Santo Afonso chamado A Selva, que foi feito especificamente para os padres. Sim. A Selva? Meu Deus. Sinceramente, eu acho que lendo o livro eu devo ter confessado umas 20 vezes. Rapaz. É muito forte. A Selva? A Selva. Deveria fazer uma segunda edição também para os casados, né? Para os homens casados, A Selva. Eu acho que é interessante. Esse é especificamente para os sacerdotes. Mas que lindo. A Selva. Fiz um retiro uma vez no mosteiro. Esse livro me guiou do início ao fim. Por que você está rindo, Vila? Mas o casamento também é uma selva. Difícil, né? O que é que na vida é fácil, né? Mas a Selva é um nome metafórico. Ele usa esse termo para introduzir um monte de conceito que é de um livro de 400 páginas. Eu não vou nem falar agora. Mas é só uma metáfora. As esposas. Ele está zoando as esposas. É, ela não está ouvindo. Ela está moquinha lá. Não está ouvindo, é nada. Agora, eu quero também pedir para você que você considere conhecer agora o que eu vou mostrar para você. Que é a oportunidade de você viajar com a obra de Maria. É. É pela obra de Maria que a gente viaja o Brasil inteiro com o Santo Flor. Você sabia disso? É. Olha, deixa eu falar para você. Uma peregrinação é totalmente diferente de uma simples viagem. O Padre Dianos Andandar já deve ter ido em dezenas com a obra de Maria, não é, Padre? Vários. É realmente uma experiência extraordinária. O Padre até pode comentar. Hotel de alta qualidade, alimentação alta qualidade, é assim ou não é, Padre? É maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ir nove vezes a Terra Santa com a obra de Maria. E é maravilhoso. É maravilhoso. É singular. É sem preocupar com nada. É só ir. Isso. Isso, justamente. E a gente geralmente tem os diretores espirituais que a obra de Maria providencia. Um padre para celebrar a missa. Tem um cuidado muito especial. É personalizado. E o eslogan da obra de Maria, você sabe qual que é. Sei, claro que eu sei. Mais do que viagens, encontros com Deus. É isso mesmo. E é mesmo. E é mesmo. As pessoas fazem o Senhor lá. Inclusive, eu estarei agora no Congresso Internacional Mariano com o Padre Fábio de Mello, com a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz da Canção Nova, o Bárcio Mendes vai estar também. E nós vamos fazer uma cobertura, porque nós vamos estrear o Santo Flow na Estrada. Nós vamos cobrir quatro peregrinações por ano com a obra de Maria. E vamos fazer um vlog, dez vídeos de dez minutos. mostrando a qualidade do serviço oferecido pela obra de Maria. Legal, né, Padre? Isso daí? Para a gente mostrar aí o dia a dia, o que é que come, para onde vai, o que conhece e tudo. Então nós vamos agora em outubro, 26 de outubro a 2 de novembro. Ainda dá tempo de você ir estar aqui. Ou então escolhe outro roteiro, mas não deixa de fazer uma experiência como essa. Quem sabe a gente faz uma cobertura um dia com a do Padre Adriano. Seria legal, hein? Imagina. Vamos lá. Vamos ver aí, organizar. Vai ser show de bola. É singular, viu? Você, em primeiro lugar, está fora da sua cidade, da sua cultura. É verdade. E isso deixa você mais aberto a Deus, sabe? Fora dos seus compromissos, né? É muito legal. Eu sou suspeito de dizer. Eu também gosto muito. Fui agora para o Santuário de Marianos. É maravilhoso. Foi uma experiência linda também. Foi maravilhoso. Agora vamos lá. Daquele momento que o Senhor ajoelha, ali diante do Santíssimo, começa uma nova vida. Primeiro, sai correndo do povo que convida a fazer aquilo que não era para fazer. E como que foi? Engajou em grupo de oração? Começou a ler a Sagrada Escritura? Como que foi o primeiro encontro com a mãe depois que o novo Adriano chegou em casa? Vamos lá. Eu vivi uma experiência ótima, profunda, com Jesus. E toda a experiência de conversão é gradativa, né? Comecei a rezar o texto. Fui mudando as minhas companhias. Deixei de andar nos bares. Eu ia muito em bar, né? Ficava muito em bar mesmo, bebendo, jogando sinuca. Ficava horas em bar. Era o meu passatento, né? Com 15, 16 anos, né? Infelizmente. Então eu comecei a participar do grupo de oração. E eu devo muitas pessoas que me ajudaram no início. A Rose Zanqueta. Tanta gente que me ajudou, que eram coordenadores do grupo lá, né? Tiveram uma paciência comigo. Porque não é fácil você acompanhar e ajudar um jovem saindo das drogas. É muita ansiedade, é muita crise, é muita mudança de humor, é verdade. Então foi muito bom. Eu fui me entregando ali a Deus, conhecendo. E com seis meses que eu estava na igreja, me colocaram para dar o meu testemunho. Foi assim, arriscado. E foi, porque eu falava gira. Até palavrão falei na pregação. Falou palavrão no primeiro testemunho. Mas a galera da cidade que me conhecia, sabia quem eu era. Me via na rua. Eu podia falar o que eu quisesse. Só deles me verem ali já era o que Deus precisava fazer. Entendeu? E todo mundo sabia quem eu era. Falou, pô, esse cara só desse cara estar aqui, né? Então foi gradativo. Mas eu comecei a me envolver bastante. Como eu sou bem intenso, sempre fui intenso por temperamento, né? E uma peculiaridade, você trouxe aqui os livros. E mesmo quando eu usava droga, eu sempre gostei de ler, de estudar. Eu fui um drogado diferente nesse sentido. Intelectual. Não era intelectual. Mas eu gostava de ler, aprendia fácil. Nunca reprovei de ano com toda essa mal... Olha só. Ou tudo isso acontecendo. Porque eu chegava chapado, ouvia uma vez a explicação e pegava. As pessoas até falavam, eu queria te reprovar, mas não dá. Depois assim, a gente passou falando pra minha mãe, né? Porque eu aprendia rápido, graças a Deus. Claro, claro. Então eu comecei a me encantar. Na minha região tem muito descendente italiano. Eu tinha um padre italiano chamado Giovanni Terzi. Eu fui conversar com ele e ele me deu um livro de Dom Bosco. Ali no começo da minha caminhada, né? E eu comecei a ler a história de Dom Bosco, o santo com os jovens, aqueles... Dom Bosco com o santo alegre, né? Cara que, nossa, cheio de energia. Eu comecei a me encantar também por essa questão. Estudar. Eu rezava muito, todo dia o texto. Aí comecei também a visitar o Santíssimo. Nem sabia que dentro do Sacrário estava Jesus. Mas falava, fica dentro do Sacrário. E eu ia, né? Tal. Fiz minha confissão depois de sete meses ali na igreja. Uma confissão bem feita. Aí eu vejo assim, o quanto que Deus foi paciente comigo. O quanto que as pessoas foram pacientes comigo também, né? Porque não foi fácil pra quem me acompanhava. Eu não fui... Hoje a gente que trabalha com jovem, a gente quer que o jovem chegue na igreja pronto, né? Intellectual. Não, não, não. Eu era muito doido. E nas primeiras missas eu fui de boné. Consagração de boné na missa. Mas as pessoas foram pacientes. E toca, né? Era mais frio na missa. Na época do frio. Então, mas o pessoal teve paciência. E eu comecei a me envolver bastante. Estudar. Comecei a ajudar no Ministério de Música. Acho que eu comecei a fazer algumas pregações. Eu sempre fui muito comunicativo. Então, depois de um ano, eu comecei a pregar mesmo, assim. Fazer pregaçõezinhas simples, né? Uma das primeiras pregações que eu fiz, engraçado, foi no asilo, né? Por os velhinhos. Quando acabou a pregação, eu descobri que 87% era surdo. Foi uma das primeiras pregações. Essa foi boa, hein? Mas você sabe de uma coisa? Acabou a pregação que eu fiquei saindo disso. Mas eu disse, Deus me falou o seguinte. Seja fiel no povo. E hoje confiar mais. É verdade. E eu preguei para os velhos surdos. E hoje, eu prego para muito mais gente, né? Não vou pegar ainda a vida em tantos eventos grandes. Mas precisei ser fiel no povo. Precisou pregar ali para os velhos surdos. E não pensava em ser padre, Igor. Não, né? Nessa época, não. Tive um namoro na igreja com uma moça muito legal. Não pensava. Depois desse namoro, que as coisas começaram a mudar. Depois da conversão, até conhecer Canção Nova. Foi quanto tempo que o senhor chegou a conhecer? Eu tive um encontro com Jesus em novembro de 98. E em abril de 99, eu conheci a Canção Nova. Certo. Porque eu mudei da cidade menor que eu morava e fui para Londrina, no norte do Paraná. Certo. E aí, lá tinha Canção Nova, até 2000, né? Então, teve um encontro muito forte. E aí, eu comecei a conhecer. Porque no círculo no qual eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, eles faziam o melhor que eles podiam. Mas não tinha uma pregação estruturada, como a Canção Nova, que eram missionários. Que era aquela coisa, né? Na década de 99. Aí, eu fui num encontro, que daí eu vi mesmo a que Deus me chamava. Porque eu larguei a droga, só que eu continuei bebendo, continuei namorando muito, saindo muito da menina. Então, ali naquele retiro, foi um retiro chamado Santos ou Nada, né? E eu comecei a perceber que eu teria que, ou viver a castidade, ou ter uma namorada só, ou não namorar. Então, ali foi a primeira vez que eu me questionei. Falei, nossa, eu já larguei a droga, eu já larguei tanto. Agora, vou ter que parar de namorar, eu fiquei bravo com Deus. É, porque para um jovenzinho, imagina, que veio de uma vida muito louca, né? Vivia em prostíbulo, em tanto lugar. Mas ali, Deus foi me convencendo, né? E eu fui me entregando, me entregando. Mas não pensava em fazer caminho com a Canção Nova. Não pensava. Aí, depois que eu terminei esse namoro, 2000, acho que eu terminei... Não. É, 2000 eu terminei o namoro. Comecei a namorar no final de 99. Dois... Eu não lembro muito bem a cronologia, desculpa. Mas eu terminei o namoro e comecei a sentir que Deus me chamava para algo mais. Aí, falei de novo com o padre italiano, Giovanni. Jô, o padre Giovanni. E ele foi me orientando, me conduzindo, e percebeu que tinha ali traços de vocação. Aí, ele me falou, por que você não faz um retiro vocacional com a diocese? Aí, eu fiz. Mas eu achava meio estranho, né? Mas não foi que eu escolhi ser padre ou que eu pensei em ser padre. Algo dentro de mim simplesmente mudou. Mudou da água de noite para o dia. Eu via o padre levantando a Eucaristia na missa e eu sentia um negócio queimando. Eu estava com a minha namorada, continuava gostando dela, continuava gostando de mulher. Mas, sei lá, o meu sentimento por ela foi mudando. Ficando paterno. Eu falei, mas que bichinho que está acontecendo comigo? Aí, eu fui falar com o padre. Essa daí, eu nunca tinha sentido assim, não. A mente nunca tinha virado tão fortemente assim, né? Imagina o sentimento paterno e depois ali... Mas como é que pode, né? Deus age nos nossos sentidos, os nossos afetos. Eu, sabe, mais de 100 episódios, né? Que eu já escutei de pessoas e tal e tudo. E é impressionante. Antes do senhor estava aqui o... Como é? O Miraculado de Santa Dulce. O cara que mais de 7 cientistas deram o laudo de que ele é cego e o homem enxerga, né? Então, assim, a força de Deus que é capaz de ir mudando, né? A pessoa e a pessoa vai se abrindo. Então, o senhor foi percebendo que não era mais um sentimento de um namorado, futuro marido, alguma coisa era diferente. Foi, foi. Eu, tipo assim, eu gostava de uma mulher, gostava de ter uma mulher como ela, bonita, legal, do meu lado. Mas eu não me via, tipo assim, tendo filho. Se eu pensava em ficar com ela, por exemplo, numa casa perto da minha vida, começou a me sentir sufocado. Deus teve que ser, Guto, hoje eu faço análise, muito claro comigo. Muito claro. Não teve como eu dizer que Deus não me chamava para ser... Sim, entendi. Porque se ele não fosse claro, eu talvez não conseguiria dar os passos que precisava dar. Aí, depois de um tempo, eu terminei com ela no início, ela não gostou nem um pouco, né? Mas entendeu, né? Era uma mulher de Deus também. Ela falou assim, se for por Deus, eu aceito. Mas se tiver outra mulher, eu te mato. Aceitou de boa, né? É. Aceitou de boa, né? Claro, ela entendeu, né? Que, de fato, era alguém maior que ela, que ela não ia poder concorrer, né? Que era Deus. Mas foi muito forte, muito bonito. Aí, eu comecei a fazer o meu caminho com a Canção Nova só final de 2001. Na verdade, 2002. Certo. 2002, eu fiz o meu caminho. 2002, caminho vocacional, né? São dois anos de caminho vocacional. Fiz em 2002, 2003. Foi uma experiência linda, sabe? Ser cuidado, conhecer o carisma. O carisma da Canção Nova não é só porque eu sou membro, não. Eu sou apaixonado pelo carisma da Canção Nova. O jeito de viver, o jeito de evangelizar, a busca de santidade, a vida de oração, o trabalho. Então, fiz os dois anos de caminho vocacional. Em janeiro de 2004, eu ingresci na Canção Nova. Eu tô completando 19 anos de Canção Nova. Às vezes, eu me confundo se eu falei na televisão 20, mas, na verdade, eu fiz as contas. Tô fazendo 19 anos. Padre, nossa, ouvi o testemunho. Claro, o senhor já contou o testemunho diversas vezes, né? Sim. Mas, numa conversa assim, é uma coisa um pouco mais informal. Às vezes, até fala coisas que vai lembrando, né? Ela tá na hora. E, mas quando entra na Canção Nova, já entra com o desejo de sacerdócio? Ou, ao longo do caminho, isso foi acendendo de forma mais pó? Baixa um pouquinho mais o retorno, Bruto, por gentileza. Tô gritando. Sua voz é imponente, Bruto. Mas, enfim, eu... Eu entrei... Você viu? Eu tô falando em poeira, mas, assim, jogando ele pra cima ainda, né, Bruto? Esse é um entrevistado de gente boa. Mas, enfim... Eu entrei na Canção Nova, já decidido a ser padre. E isso, pra mim, foi maravilhoso. Maravilhoso, assim, porque... Ah, e a Canção Nova é uma comunidade mista, né? Sim. Que tinha consagradas que queriam também casar, queriam encontrar a pessoa ali dentro da Canção Nova pra casar, quem não era vocacionado ao sacerdócio. Então, entrar com essa orientação. Eu vou ser padre, já me ajudou bastante nesse sentido também, né? Já me deu uma orientação. E eu entrei com o vítio que eu ser padre, em nenhum momento te tubeei. Nem em nenhum momento. Claro, eu continuo sendo um homem, um ser humano, com fraquezas, com limites, uma história difícil, que também me faz ter que tomar algumas atitudes, né? Sim, claro. Umas precauções, enfim. Mas, nunca te tubeei nesse sentido, né? E quando eu entrei no seminário, comecei mesmo os estudos, foi, assim, uma paixão. Eu gosto muito de filosofia, de teologia, né? Então, me preencheu muito a vida acadêmica, os estudos, que apesar de eu ter vivido toda essa vida muito louca, né? Quem vê eu falando assim, Gio, vai, vocês queiram maluco. Mas eu gosto muito também da teologia. Eu gosto da literatura, né? Tive a oportunidade de escrever vários livros, né? Gosto da arte também. Isso me encanta muito. A música, a poesia, a escrita, né? Então, me encontrei demais também no seminário, né? Foi um tempo muito forte, mas um tempo também de muita purificação e de sempre. Muita batalha espiritual. Muita. Muita, 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 muita. Eu vi que o senhor tem uma música, algumas músicas gravadas, né? Tem um DVD. E é um Lucas, música bem feita, né? DVD gravado no Teatro Municipal. Belíssimo, muito bonito. Também. Tem umas músicas do senhor cantando em inglês também, não tem? Tem, tem. Muito chique, eu achei muito chique aquilo dali. Você fala bem o inglês, não? Eu faço um mestrado nos Estados Unidos. É, eu percebi, o senhor tá quase direto lá, assim, de vez em quando. Justamente, eu preciso estar uma vez por ano lá. Ah, uma vez por ano. Pra ficar um meio, 40 dias, na verdade. Ah, tudo certo. Porque é um mestrado na área de comunicação, que eu faço pela... Porque eu trabalho na Canção Nova, né? Trabalho também no sistema Canção Nova de comunicação. São a... Você tem que se capacitar, né? Pra cada vez mais, fazer melhor o que Deus nos confia. Então, eu faço um mestrado lá já há um tempo. Eu fico um mês por ano lá. O resto eu faço pela internet. Fazendo as provas, etc. Aí, eu ajudo numa paróquia lá. Os americanos. A maioria, a maior parte... Eu escuto tudo em inglês. Eu fico na casa de uma família. São meus amigos. Minha família lá. São americanos. Não falam nenhuma palavra em português. Isso ajuda muito também, né? A virar a chave. Claro. Aí, eu fico com eles. Ajudo na paróquia. A maioria das missas que eu celebro é em inglês. São em inglês, desculpa. Mas tem também uma comunidade de brasileiros, né? Então, eu dou uma força também lá. Pessoal lá da... Resurrection Parish, lá em... Em Winter Garden. Olha, maravilha. Vamos passear pelos oito livros? Vamos lá. Se eu lembro dos títulos de todos? Pessoal, a senhora me ajuda há tanto tempo. Dá uma força. Pelo menos alguns. Não, eu vou lembrar, sim. Vou lembrar. Primeiro livro, escrevi como Diácono. Chamado Construindo a Felicidade. Boa. É um livro um pouco mais conceitual. Depois de dez, quase... O padre estuda, né? De oito a dez anos, né? Sim. Então, é um livro mais bem interessante. Com reflexões, assim, sobre o que é ser feliz, né? O que é ser feliz de verdade. Porque, muitas vezes, a gente não é feliz porque a gente busca a felicidade onde ela não está. Por exemplo, como é que você vai ser feliz querendo uma vida sem sofrimento? Isso não é humano. Uma coisa é você querer uma roda quadrada. Eu digo o sofrimento do envelhecer. O envelhecer. É uma aprovação. As dores da vida. O perder pessoas. Não existe felicidade nesse padrão aqui nessa Terra. Lá na visão beatífica, sim. Lá não haverá mais morte, nem dor, nem dor, desculpa, nem choro, né? Não diz o livro do Apocalipse. Mas aqui nós vamos enfrentar essas realidades. Então, é um livro bem interessante. Foi o meu primeiro livro, né? Eu tinha, como eu disse, eu era diácono. Depois, eu lancei o livro Curar-se para ser Feliz. Que é um livro profundo, de cura interior. Simples, direto ao ponto, mas muito profundo. Foi o terceiro livro mais vendido do Brasil na lista da vez em 2015. Um livro muito bom. Que ajudou muita gente. E também me ajudou. Porque, sabe? Aquele livro bem autoral. Sim. Porque eu falei das principais feridas emocionais, né? Que o padre Rufus dizia que são as principais que abrem até brecha da alma para a infestação de abólinga. Como a rejeição, o medo, a inferioridade, a culpa, né? Então, tracei um itinerário de cura bem interessante. Foi muito bom. Gostei demais desse livro. Depois do terceiro, Conquistando a Liberdade Interior. Curar as raízes da própria história. Que é um dos meus livros preferidos. Que eu falei bastante também do processo do vício. Que é a liberdade interior, né? Porque a gente muitas vezes quer ser livre para fazer tanta coisa. Mas dentro a gente é escravo de ferida, de condicionamento, de inferioridade, de baixa autoestima. De culpa, de ferida do passado. Porque você não sentiu o amor do seu pai, da sua mãe. E você quer compensar hoje de tal forma. Comendo, bebendo, gastando demais. Ou você é inseguro no seu relacionamento, no seu casamento. Como padre, eu vejo, né? O que mais destrói os casamentos não é falta de amor. Mas é excesso de ferida. É verdade. Exemplo, o casal que eu acompanhei. Que a menina, o pai dela, foi embora quando ela era criança. E ela se sentiu muito rejeitada. Sentia como criança que a culpa era dela. Porque a criança, infelizmente, ela internaliza o processo emocionalmente. Falando de maneira diversa do adulto. E quando ela casou, ela se tornou uma sarna na cabeça do marido. Do que na cabeça dela, quando se existisse uma voz falando. Teu marido vai te deixar, como meu pai deixou a tua mãe. Você não é bom o bastante pra prendê-lo. Então, por isso, ela sufocava o marido. E eles acabaram se separando. Depois do processo de cura interior que ela viveu, eles voltaram. Mas era aquela ferida emocional que não dava. Não deixava ela ser livre, né? Então, conquistando a liberdade interior é o terceiro. E você fica à vontade. Se você quiser intervir em qualquer momento pra falar qualquer coisa. Tô tranquilo. Eu trabalho é escutar. As suas realidades que você precisa partilhar aqui, né? Fica restando. Conquistando a liberdade interior, então, é o terceiro. O quarto é Sete Passos pra Restaurar a Sua Família. Que é um livro menor. Mas que é um livro com muito conteúdo também. Com itinerário prático. Pras pessoas ajudarem. Trabalharem na restauração do casamento. Da família. O que precisa pra restaurar uma família? E todo mundo tem. Tem alguns passos. Perdão, oração. Outras coisas assim. Práticas. Diálogo, né? É um livro bem interessante. Que me ajudou a ajudar bastante família também, né? As famílias precisam de ajuda, né? O quinto livro... Ah, Jesus me ajude. É. É um livro... Não precisa ser na sequência. Vai falando. Vai me ajudar, Léo. Se não for na sequência aí que eu não lembro mesmo. Olha, olha. Me dá aqui. Tem três. Me ajuda aqui. São os úteis. Mas tá bom. Vai me ajudar. Falta só o quinto. Vou deixar esses três aí. Quinto livro foi A Cura da Alma Feminina. Que é esse livro aqui. Que título legal. Os livros mais vendidos da Canção Nova. E bem vendido mesmo. Porque é um livro de cura interior feito para as mulheres. Como eu disse, eu cresci com a minha mãe e com as minhas irmãs. Ah, com a Petra. Caramba. Foi um livro muito bem vendido. Foi em 2017, se eu não me engano. 16. Esse livro é de cura interior para as mulheres. E eu estudei as mulheres da Bíblia. Estudei muito psicologia feminina. Claro. Sobretudo a abordagem da teoria cognitivo-comportamental. E estudei as mulheres da Bíblia. Por exemplo, quais são as principais virtudes das mulheres da Bíblia. E quais são as principais virtudes que psicologicamente falando e fisiologicamente falando, toda mulher tem. Então existe na alma de cada mulher um itinerário. O itinerário que são as virtudes que Deus colocou dentro delas ao criá-las. Então se elas vivem isso. Se elas voltam a essa vida virtuosa a partir das virtudes femininas que Deus depositou na alma delas. Elas vão ser felizes e se tornaram aquilo que Deus quer. Certo. Quinto livro. O sexto livro é esse livro aqui. Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Ah, esse daí. Best Sellers da Canção Nova. Bem vendido também. Não precisa nem dizer porquê. Não precisa nem dizer porquê. Galera, hoje está roendo as unhas. Cinco segredos para combater o mal do século. Esse livro nasceu no profissional. Só bom de título, Ana. Esse livro nasceu. É o senhor mesmo que dá o título. Sou. Eu estou tudo no livro do início ao fim, eu que penso. No DVD também, do início ao fim, foi eu que penso. Só não arranjo, né? Porque eu toco só o teclado e é muito mal. Mas enfim, arranjo de música, digo. Mas aqui eu peço tudo. Então, esse livro nasceu no confessionário, ouvindo as pessoas sofrendo com ansiedade. Top. E nasceu quando aquela pesquisa da Organização Mundial de Saúde, no começo de 2018, constatou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, Deus me inspirou a escrever um livro prático, que tem ajudado muita gente. Sexto. Sétimo livro é o livro... Porque quando eu escrevi o livro A Cura da Alma Feminina, Deus me deu a inspiração de escrever num ano um livro de cura interior para as mulheres e no outro um livro de cura interior para os homens. Só que por muitos motivos não deu para eu escrever na sequência, veio a inspiração da ansiedade. Certo. Mas em 2019, 2020, eu concluí essa inspiração, escrevi o livro Curar e Restaurar o Masculino, que do meu ponto de vista é um dos melhores livros que eu já escrevi. E, infelizmente, não é tão lido porque o homem não gosta de ler. O das mulheres foi muito lido dos homens... Porque era para ter colocado assim, A Força do Macho Alfa, alguma coisa nesse sentido. Curar e Restaurar o Masculino é o tipo. Que lindo. Mas olha, é um livro fantástico, tipo assim, que eu falo sobre a crise da masculinidade. É um livro de mim, Padre, que o povo não leva nada a sério. Estou pensando com o Padre aqui, acaba que tem oito livros, o cara é intelectual nível rápido. Não, intelectual nada. Estou longe da intelectualidade. Vocês lêem muito para me tornar intelectual. Curar e Restaurar o Masculino. Ali, eu faço uma análise daquilo que é chamado de crise da masculinidade. Por que que os homens dessa geração atual têm vergonha de ser homem, de se manifestar como homem, de se sentir como homem? Tem todo um trabalho ideológico que foi feito desde a década de 60 a 70 para desconstruir a imagem do masculino, né? Claro, existia muita coisa tóxica com a masculinidade antiga. Talvez existisse, mas não dá para jogar junto com a água suja o bebê que tomou banho, né? Mas a galera já joga tudo fora, né? Então, ali você vai entender por que que os meninos estão com vergonha de se manifestar e tal, como são. E ali eu traço o perfil daquilo que é chamado de masculinidade bíblica. Se você estudar toda a Bíblia, a Bíblia inteira como um todo, o conjunto dos 76 livros, você vai ver que existem quatro linhas mestras que dizem o que é ser homem, quatro princípios bíblicos de masculinidade, que é o trabalho, o sacrifício, o ensino e o guardar, né? A proteção. O homem foi feito por sacrifício. Satirófere do latim, é um sacro ofício para se sacrificar pela sua vocação, pela sua esposa, para se a sua esposa for levar um tiro e entrar na frente, sabe? O homem é chamado ao sacrifício, está escrito na nossa natureza. O homem é chamado ao trabalho, porque para o homem, isso a psicologia masculina também diz, o trabalho é um relacionamento com Deus, com o transcendente, né? E o homem é chamado ao ensino, né? Biblicamente falando, Gênesis 3, 15. Deus colocou o primeiro homem no jardim com a missão de cultivar e guardar. Cultivar tem a ver com educar, né? Tem a ver com cultivar a alma, cultivar virtudes, ensinar. O pai é chamado a cultivar a alma do seu filho. Educação não é coisa de mulher. O pai, biblicamente falando, segundo o que Deus criou para ser o homem, ele precisa cultivar, esculpir a virtude na alma do filho. E o quarto princípio bíblico de masculinidade é o guardar, a proteção. O homem é chamado a guardar o jardim. O jardim das suas próprias virtudes, da sua santidade, do seu casamento, da sua vocação, a dar a vida por algo. Então esse livro é um livro que eu gostei muito. Apesar de, como eu disse, é o menos lido. Eu sabia que era o menos lido e eu não queria recurso, eu não queria sucesso, eu queria escrever. Porque eu sei que esse livro, daqui a 30 anos, vai ajudar muita gente ainda. Daqui a 50 vai ajudar. Com certeza. Porque eu coloquei ali, como linha mesta do meu trabalho, homens que eu admiro demais. São José, não dá para deixar de fora, né? E até o devocionário dele. Paulo, Davi. São José, Paulo, Davi. Houve um profeta, não lembro se foi Moisés ou Elias. Tem quatro homens da Bíblia, né? Que são ali. Porque, como a masculinidade se manifesta neles e no que eles são modelos para nós, né? Davi. Quando as pessoas lêem a história de Davi, eles falam, padre, eu nunca imaginei que Davi poderia me ensinar isso como homem. É muito interessante. Muito bom. Vamos atrás desse livro aí, viu? Gostei. Mais que a gente vive por sacrifício para a esposa, eu já sei disso. Eu já percebi. Eu sou casado há 13 anos e é sempre assim. As marcas do sofrimento. Ou ela me olhando ali, gente, me fulminando com o olhar. Vocês não podem ver em casa, mas a esposa dentro está só me fulminando. E o último? Obrigado, Celci. Você me ajudou, viu? A libertação. O último é A Libertação da Mente Se Osa. Esse livro foi lançado no final de 2022. Nós estamos... É, 2022. Linda a capa. Não é que seja linda a pessoa roendo as unhas, mas a capa ficou muito bem pensada. Muito bem pensada. Eu lancei no acampamento Osana Brasil, na Canção Nova, no ano passado. Fiz duas pregações. Uma tarde no sábado e uma no sábado, domingo cedo, na qual eu lancei. Aí o Gilson, o Fred Gilson estava lá. No final ele foi rezar comigo. Foi muito momento forte de oração. Eu lancei esse livro. Esse livro também é muito bom. E tem... Hoje é um dos mais vendidos também da Canção Nova. Porque está ajudando muita gente. Eu não quero vender. Eu quero alguma coisa que ajude. Tipo assim, o meu ministério no livro é o mesmo ministério na confissão. É o mesmo ministério na pregação. É uma extensão do meu sacerdócio. Quero uma coisa que ajude a pessoa a lidar com os dramas dela. E esse livro tem ajudado muita gente. Por quê? Porque faz parte um pouco da minha literatura. Eu não gosto só de... Com todo respeito, claro, pegar só um comentário da Bíblia. Eu gosto também de ir na fonte científica. Porque se eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de um transtorno. Eu não posso só falar a partir do que eu acho. Eu tenho que ter base. Só que aqui você vai encontrar pesquisa séria. Você vai encontrar o padrão ouro do tratamento da ansiedade de Harvard hoje. Você vai encontrar testemunhos. Você vai encontrar tradição. Você vai encontrar magistério. Tradição com T maiúsculo, tá? Tradição da igreja. Você vai encontrar Bíblia. Você vai encontrar testemunhos. Você vai encontrar orações. No final de cada capítulo tem uma oração para ajudar a pessoa a superar isso. Então é um itinerário para ajudar as pessoas. Eu tenho recebido muito testemunho de jovem e adolescente. Que esse livro está ajudando, né? Show. Porque a ansiedade é algo muito sério. A ansiedade, o transtormática. E ela pode levar uma pessoa ao suicídio. Sabia que a ansiedade está ligada à depressão e ao suicídio. E nós somos adultos. Mas uns jovenzinhos que não dormem, ele não tem estrutura para lidar. Então esse livro está ajudando. Deixa eu me sentir agora no programa Porta a Porta agora. Verdade. Pessoal, para adquirir os livros do Padre Adriano Zadonai. É muito simples. 31, não. 3186? 12. 12. 3186-2600. Tá bom? Vai lá na loja Porta a Porta da Canção Nova. Pede, vai chegar na sua casa. Ou cançãonova.com. Loja. Canção Nova. Loja. Canção Nova. Loja. Parece até aquele pessoal que grava a vinheta para a rádio. Loja. Canção Nova. Com. É. Muito bom. Muito bom. Olha, Padre, como que é hoje? Filho, desculpa. Só concluindo uma coisa também que você falou do DVD. Quem quiser acompanhar as músicas, né? O trabalho do Padre também. Spotify. Padre também, vim pra caramba. Padre também, pra caramba. Deezer. Todas essas coisas. Spotify, Deezer, FM Music. Eu não lembro o nome de tudo. Mas você encontra. Pode ouvir lá. Só lá. Padre Adriano Zadonai tem o meu perfil lá. E também no meu canal no YouTube. Youtube.com.br Padre Adriano Zadonai. Na playlist dos clipes. Todos os clipes estão lá. Tem alguns que eu gravei com o Frejilson. Lá no DVD. Tem outros que eu gravei com o André Leite. Tive uma música linda com o André Leite também. Eu ouvi também. Tem muita coisa legal lá. Você pode conferir também. Legal. É isso. Olha lá. Como que é hoje, né? Ser da geração que tem nas mãos A grande responsabilidade de fazer florescer a semente que foi plantada no chão, que foi o Padre Jonas. Foi o falecimento do Padre Jonas. É como uma semente plantada e é como reflorescer necessário da Canção Nova. Porque, claro, por mais que ele tivesse relativamente afastado já há um tempo das coisas, mas é um novo tempo. Ele não está mais aqui nessa terra, não é? Por mais que esteja presente, até mais pode-se falar isso, né? Mas como que é hoje? Porque o senhor é uma pessoa de frente, tanto na parte de executar as coisas, como na parte de planejar, como na parte de dirigir, de lançar livro, de gravar programa, de gravar música. Então, assim, todas as frentes da Canção Nova, acaba o senhor tocando em várias ao mesmo tempo, né? Então, como que o senhor percebe esse tempo que agora a Canção Nova precisa trilhar, né? E como que o senhor acredita que a vida do senhor é intimamente ligada a essa responsabilidade de continuar esse negado? Olha, em primeiro lugar, eu sou, sem qualquer demagogia, né? Eu sou apaixonado pelo Mons. Jonas, pelo legado, pela história, pela vida, pelo espírito do Mons. Jonas. Eu posso dizer assim, aquilo que sintetiza a sua obra, né? A tradição da igreja, a gente usa muito isso, né? O espírito do tempo, o espírito que aquela pessoa comunicou com a sua teologia, com o seu pensamento. Eu amo demais o padre Jonas. Ele foi muito importante e é muito importante na minha vocação. E eu amo muito o jeito da Canção Nova, o jeito de ser Canção Nova. Estava nos Estados Unidos há pouco tempo, né? E um americano falou pra mim, mas por que o senhor não fica aqui, né? Tipo assim, pô, não falou com essas palavras, mas pô, aqui você tem tudo, né? Mas eu quero no Brasil, né? E eu falei, não, eu gosto, eu amo a minha comunidade. Por que o senhor não assume uma paróquia aqui? Claro, um amigo, ele é meio amigo, meio brincando assim também, né? E como vocês falam lá no Ceará, meio gaiato. Meio gaiato, né? Mas eu falei pra ele, não, eu quero voltar pro Brasil. Porque na minha comunidade, as pessoas buscam a santidade a sério. As pessoas levam a santidade a sério. Os padres que moram comigo buscam a santidade. É uma comunidade que te inspira a viver a santidade. Então, eu amo a Canção Nova. Por exemplo, moro com outros nove padres, tenho uma capela, sempre tem gente rezando, sempre tem gente pregando eventos, sempre tem gente falando de coisas boas. A gente não fala palavrão, a gente não fala mentira, a gente não fica falando de coisas obscenas. É um ambiente que eu gosto. Então, o ambiente da Canção Nova, por si só, nos coloca nesse espírito de busca da santidade. O padre Jonas sempre prezou por isso, buscar a santidade. Então, eu penso que é simplesmente manter o espírito fundador. Eu não gosto de pensar sinceramente falando, olha, eu tenho uma grande responsabilidade, eu tô isso, você tem tantos seguidores, você tem isso. Eu não gosto desse discurso. Eu sei que ele cabe em algumas reflexões, né? Quando o superior vai analisar. Vamos mandar o fulano pra tal lugar. Ele tem que fazer uma análise assim, né? Mas eu não gosto de pensar, porque isso pode inconscientemente me gerar um peso, sabe? É como se eu tivesse que ser o padre Jonas. E eu não sou o padre Jonas, e nenhum padre da Canção Nova é o padre Jonas, e ninguém vai ser o padre Jonas. Os senhores da Assembleia Geral da Canção Nova, que são os que elegem os conselheiros da Canção Nova, elegem o novo presidente no lugar do padre Jonas, hein? Sou o padre Wagner Ferreira, um grande irmão, homem de Deus também. E quando nós estávamos no retiro, pra elegermos de nosso novo presidente após a morte do fundador, o Moisés Azevedo, o fundador da Salão, vai pregar o nosso retiro. Moisés é fantástico, né? E ele, numa das palestras, ele falou assim, eu estou aqui pregando pra Assembleia que vai eleger o sucessor do padre Zé Arzabir. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Claro, Moisés é muito sábio, jogou documentos, tradição, a igreja. Mas ele, em suma, ele concluiu a pregação dizendo, lembra, o novo presidente não tem que tocar violão igual o padre Jonas tocava. O novo presidente não tem que dar o pulinho com o pé. O clássico, o padre Jonas falia. Meu filho, né? O pulinho, né? O novo presidente não tem que ter o olho azul igual o padre Jonas. O novo presidente não tem que crescer de Salesiano. O novo presidente não tem que escrever como o padre Jonas. Não é o Oshedos. Não, o novo presidente tem que cultivar o espírito do padre Jonas, o fundador, né? O carisma. Então aquilo tocou o meu coração, assim, significativamente. E eu percebo que é isso também pra mim como sacerdote, pra nós como sacerdotes. Muito boa, Sérgio. Claro, claro que, óbvio, é uma responsabilidade sim, não dá pra negar, né? Canção Nova tinha milhares de lares, né? Agora mesmo eu tava no aeroporto, vindo pra cá. As quatro pessoas, padre, padre, te fez na Canção Nova, para aqui. É uma responsabilidade pública, é uma responsabilidade continuar um legado de alguém. Então, eu posso dizer que eu tenho que viver tão santo no padre Jonas, um homem comprometido, um homem que tinha sede de Deus. E tinha um milímetro no padre Jonas que não fosse Deus. E tinha um milímetro nele que não fosse sede de evangelizar, sabe? De alcançar as pessoas pra Cristo. Então, é uma responsabilidade. Mas eu entendi, eu não preciso me vestir igual o padre Jonas se vestir na década de 70. Na década de 70 eles usavam as calças, querendo ficar no peito, né? Eu preciso usar assim, eu posso usar tênis, eu posso ser jovem. Então, eu preciso anular a minha identidade pra ser santo. Eu tenho uma cultura, eu tenho uma identidade, eu fui criado num lugar, eu tenho que abandonar o pecado. Mas eu não tenho que me despessoalizar pra seguir Cristo, pra ser um sacerdote da Canção Nova, né? Então, por exemplo, eu gosto de sacerdotes são carismáticos, mas cada um no seu jeito. Um é mais expansivo, mais divintal, o outro nem tanto. Então, nós vamos ser o padre Jonas, sendo que nós somos, que Deus nos fez, e ao mesmo tempo conservando o nosso carisma. Mantendo-nos fiéis aos princípios de vida da Canção Nova. Nós temos seis princípios de vida que regem toda a nossa vida. Mas como autoridade de submissão, o viver reconciliado, a partir de transparência, a sadia convivência entre homem e mulher, o viver da providência, né? São lindos os nossos princípios. Então, você vai se conectando com isso, né? Que lindo, Pátio. Olha, eu quero de coração louvar a Deus por esse momento, né? Diretamente aqui da Expo Católica. E eu quero falar duas coisas. O que você está ouvindo que a gente está direto da Expo Católica? É sino, é sino, é grito. Mas está saindo tranquilo ali. O senhor fique tranquilo que está tudo certo, né, meu amor? Está beleza pura. Está tudo beleza. É o seguinte, eu tenho uma consideração aqui no final de tudo. Eu quero agradecer muito a grande parceria com o Artesanato Costa. Inclusive, essa imagem belíssima que está aqui ao fundo. O senhor recebe muita coisa de lá também, né? Aurea, obrigado pelo seu carinho. Aurea é uma querida. Mandou umas imagens lindas para mim. O site está aí, aparecendo para vocês. Os programas da Canção Nova, para mim. Até para o mosteiro, onde eu e o Frey geralmente fazemos o retiro. Ela deu uma imagem para eu levar. Muito querida, Aurea. Olha, que maravilha. Muito querida. Que saudade do Artesanato Costa. Imagens belíssimas, né? É. Talvez o senhor seja um dos intercessores, né? Para o Frey Gil, só vem no Santo Flow, né? Quem sabe, né? Acho que com o tamanho do senhor, se o senhor pedir, ele vai ter medo de não vir. Não, ele é maravilhoso. Vai chegar a hora, Sérgio. Quando que vai? Eu não sei quando que vai ao ar. Sim, sim, certo. Porque tem um evento lá do Morumbi, né? Qualquer data. Eu queria convidar o evento no Morumbi, justamente. Setembro, né? 10 de setembro. Não, claro, vai antes. 10 de setembro, no estádio do Morumbi. O evento Desperta Brasil. Eu e o Frey Gil, estamos coordenando aí os eventos, desafios, né? Gil brinquei com o Frey. Vamos fazer o evento no Morumbi? Ele falou, aceitou. Caramba, vai ser top demais. Vai ser muito... Falei brincando, Deus sabe. Mas deu certo e graças a Deus a gente está à frente dessa inspiração que é linda, né? E o Desperta Brasil, gente. 10 de setembro, estádio do Morumbi, às 6 da manhã, às 10 da noite, sem parar. O evento... Isso é um desejo meio de tentar trazer de volta meio espírito de rebanhão, dessas coisas? É isso mesmo? Quando eu penso nesse evento, sabe quem vem na minha memória sempre? Padre Jonas. É o Moçadinho Jonas. Padre Jonas pregou muitos rebanhões no Morumbi, lotado. E ele amava. Eu conduzi... Eu já volto no Desperta Brasil, só um minuto. Eu conduzi, coordenei e preguei, né? No Abraças Canção Nova Abraça São Paulo, 2015, no Morumbi. Padre Jonas estava no auge da depressão. Padre Marcelo no auge da depressão. Mas quando eu liguei para o Padre Jonas, ele falou, filho, eu vou. Quando eu falei com o Padre Marcelo, o Padre Marcelo falou, eu vou. Por quê? Porque eles são testemunhas de que eu e você não vimos. Você tem quantos anos? Desculpa a pergunta. 33. 33. Eu tenho 40. Mas nós não vimos, né? Eu seria criança, mas morava no Sul, no Paraná, então eu não vi. Não vimos o que era aquele Morumbi lotado, né? Então eu chamei, eles foram na hora, 2015. Foi lindo. Eu, Padre Jonas, Padre Marcelo Voz, Padre Manzotti. E, de fato, quando você vê aquele estágio lotado, gente do céu, que coisa maravilhosa. E o Padre Jonas doente, você via que ele estava doente. Mas a alegria na hora que ele pisou ali. O fervor daquele homem. Padre Marcelo, mas é, mas levando o Santíssimo. Foi maravilhoso. Então eu sou testemunha de como é lindo o evento no estádio. Porque tem uma cunha que envolve aquele negócio redondo com 60 mil pessoas adorando o Senhor. Meu Deus. 10 de setembro. 10 de setembro, Desperta Brasil, 6 da manhã, às 10 da noite. Começa com o Santo Rosário. Vai ter missa, show, adoração. Eu não lembro de todo mundo, mas dá um jeito de colocar aí na tela. O site é despertabr.com. Despertabr.com. Gente, olha, vou falar algumas lembranças que eu lembrei. Uma presença, desculpa, que eu lembrei. Falando tanto aqui, né? Tanto tempo. Tanto sino no juízo. Fred Gilson, Padre Adriano Zandoná, Padre Duarte Lara, Irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed, Rosa de Saron, Missionário Shalom, Colo de Deus, Adriana Arides, Fátima Souza, Júnior Cassimiro, o Bishop Scott McGray, que é um amigo. Como é, peraí, vamos dizer. Scott McGray, é um bispo carismático do Canadá, que pregou num encontro que eu tive nos Estados Unidos, ficamos amigos. Pensa num homem. Olha que maravilha. Vigido pelo poder do Espírito Santo. Convidei, ele vai vir. Padre Duarte Lara. Muita gente boa, não vou lembrar todos agora. O santo falou, tem que acampar lá, né? Tem tanta gente pra gravar lá, né? Só vamos acampar lá. Precisa. Olha, você não pode ficar de fora dessa. É um evento lindo que vai levantar uma geração de adoradores nessa nação. Ainda mais assim. A gente quer unir a igreja. Quase toda a comunidade do Brasil vai ter um representante lá. Não é um evento nosso, é um evento da igreja. Só que eu preciso ser honesto, né? Você vai lá no desperta.br.com. Nós precisamos, infelizmente, cobrar um valor só pra pagar o evento. Porque fazer um evento num estádio em São Paulo, gente, vocês não tem noção. É muito caro. É muito caro. Muito caro. Então nós precisamos pagar o evento. Então nós estamos cobrando uma taxa que não vai ter nenhum retorno. Só pra pagar ainda, a gente vai ter que fazer coleta lá no dia pra pagar também. É porque tem passagem de avião, de alguns e tal. Isso nem é o problema. O problema é os custos mesmo. Um estádio grande. Estrutura, som, tá? É muita coisa. Taxa de prefeitura, de estado. Coisas que não vou te trazer essas informações chatas, né? Mas enfim, você acessa desperta.br.com. Você vai lá adquirir o seu ingresso. O ingresso funciona assim. O inteiro é 70 reais. E a meia é 35 com um quilo de alimento. Certo. Se você pode pagar os 70 reais, ótimo. Você vai pagar. Se você não pode, 35 reais levando um quilo de alimento. O que é muito bom. Você vai pagar metade e ainda vai ajudar uma família carente. Porque o Morumbi tem um trabalho lindo. O setor social lá. Inclusive o doutor Donizete, um grande amigo. Deus o abençoe. Está à frente. Eles arrecadam alimento. E ali do lado tem a grande comunidade de Paraisópolis. Eles doam para as famílias carentes o alimento. Então a gente quer também, além de evangelizar, ter essa contrapartida também de ação social, né? Então vai ser lindo. Você adquire o seu ingresso quanto antes. Sabe? Muita gente do Brasil inteiro está vindo. Vai ser lindo. Vai ter terça da misericórdia. Vai ter santa missa. Vai ter adoração. Vai ter muito show. Gente, vai ser lindo. Momentos de oração de efusão. Oração de arrependimento. Consagração do Brasil a Nossa Senhora. Caramba. Padre Roger Luiz, esqueci. Padre Edmilson. Fraternidade São João Paulo II. Padre Bruno. Emanuel Stene. Muita gente boa. Alessandra Santos. Muita gente boa. Isso aí de seis a dez. Desse tanta gente. É. Rapaz. Porque não para, né? Vai ser maravilhoso. Mas as pregações são um pouquinho menores. Sim. Não é pregação. Não é como... Luzias Santiago também vai estar. Padre Wagner. Muita gente. Chamamos o Moisés Azevedo. Infelizmente ele não pôde estar por causa dos compromissos já assumidos, né? Mas o missionário Shalom vai estar lá representando também a comunidade Shalom, né? Cadê o meu livro aí, amor? Para eu dar para o padre Adriano. Acabou ou não? Não é possível. Que isso? Você não vai me dar... Não, não. Pera aí. Brincadeira. É sério, meu? Celci, qual desses livros eu vou dar para ir? Não, não, não. Não tem na bolsa. Viu? Os milhos tem aí? Mas eu tenho. Esses daqui já estão assinados. Não, mas não precisa. Não, não precisa. Já que o seu acabou, eu vou te dar um do meu. Você não deve ser ansioso, mas eu vou te dar da libertação da mente ansiosa. Tem lá no carro. Tem no carro, filho. Pega uma caneta para mim, alguém aí, por gentileza. Tem na mala do carro, na minha mala tem. Muito bom, muito bom. Maravilha. Fred tem aqui. Obrigado, Fred. Vou assinar aqui. Pega aqui para mim, Celcinho, por gentileza. Ó. Vou assinar aqui para você ao vivo. Ó. Libertação da mente ansiosa. Eu não sou ansioso não, eu acho, né, amor? Minha perna treme, ó. Parece mais um furacão. Ah, furacão era o apelido do Padre Adriano de Adonado. Nós somos companheiros de... Tá com sono, Celcinho? Ah, deixa eu te falar uma coisa. É energético, é. Nesse livro aqui, da Libertação da Mente Ansiosa, eu fiz um estudo bem amplo, filho, sobre os temperamentos. Boa. E coloquei o que o temperamento tem a ver com ansiedade. Porque tem muito a ver. Tem temperamentos. Isso aqui é muito importante para pai e mãe, sabe? Muito. Que predispõe você à ansiedade. Que predispõe a criança a ser ansiosa. Tem gente que fala assim, eu sou calmo. Mas isso não é uma virtude, é uma característica do temperamento. O fleumático é mais calmo. Mas não quer dizer que ele não é ansioso. Talvez a mente dele é agitada. É. Então você vai aprendendo a lidar com o seu temperamento. Por exemplo, o fleumático, ele é mais calmo. Mas quando você tira a zona de conforto dele, não dá segurança para ele, sempre tem mudança, ele fica ansioso. Sim. O sanguíneo, se você dá muito estímulo, ele na cabeça dele não para. Agora, o melancólico, se você deixa ele muito ali naquela vida interior, ele vai ficando ansioso e negativo. Então você vai aprendendo a lidar com você. Os últimos capítulos são sobre o temperamento. Eu leio com muito gosto. Você vai aprendendo a lidar com você, está assinado. E vai aprendendo a educar as crianças também, né? O senhor percebeu que eu sou ansioso? Eu não. Não, jamais. Temperamento colérico com sanguíneo, né? Ou sanguíneo com colérico. Eu sou o quê mesmo, amor? Sou sanguíneo. Sanguíneo com colérico, né? Eu já vi a hora que eu sentei aqui na mesa. Eu bati... Eu estudo bastante isso também. Mas eu olhei, pelo jeito que ele faz, com um olho dá para você saber. Ele olhava para você e tal. Eu falei, esse aí é colérico sanguíneo ou sanguíneo com colérico? Eu sou sanguíneo. Acertei a segunda opção. Eu sou sanguíneo com colérico. Já dei as duas opções. Sanguíneo com colérico macho alfa. O quê? O quê? Tu também é. Padre, eu quero, primeiro, agradecer a generosidade. Cara, primeiro, o senhor está aqui. O senhor voltou de missão praticamente hoje. Cheguei agora. Cheguei do aeroporto para cá. Chegou do aeroporto. Foi assinar um livro ali no estande da Câncer Nova. Sim, pois é. Livros, né? Fiquei uma hora e vinte ali e já vim para cá. É. Isso é muito generoso o senhor estar aqui hoje no Santo Flow. Muito bom. E segundo, a generosidade de sempre atender. Quando eu mandava o WhatsApp. Inclusive, eu quero deixar o WhatsApp do padre Adriano Zanonácio precisando. Todas as vezes que o senhor atendeu. E sempre muito simpático, muito alegre e muito generoso em sempre responder. E sempre casarei pelo senhor. Fiquei muito feliz da gente se conhecer, bater um papo, trocar uma ideia aqui no nosso Santo Flow. E acompanho sempre o trabalho que o senhor faz. Eu acho extraordinário. É muito... É um carisma... Claro, Câncer Nova, mas Deus deu de forma também particular. É muito especial. Eu tenho certeza que vai dar muitos frutos mais e mais e mais e mais para a Santa Igreja. E obrigado de coração, padre. Obrigado mesmo. Muito bom estar aqui, filho. Muito bom poder falar assim, livre, né? Porque a gente, quando... A gente, na Câncer Nova, eu tenho um programa... Semanal, toda terça, de oito às nove e meia da noite, que é o Pra Ser Feliz. E às vezes você está pregando em acampamento. Então, no acampamento, você está sempre tudo muito programado. Você está pensando, a minha pregação é assim, é início, meio, fim. E falando assim, livre, num podcast, é muito legal. Você explora outras coisas também, né? É verdade. A gente não consegue... A televisão é quadrada em alguns sentidos, né? Então, para mim, foi uma experiência muito boa também. A minha também, lá de casa é quadrada. A do senhor também é quadrada? Essa é muito boa. A tua também é quadrada? Isso, a gente foi boa. A casa... As virilhas estão contra você hoje, hein? Se você paga uma pizza... Eu acho que o padre Adriano vai dizer, isso é fome. É porque ninguém é onçou aqui. Sério? Correria? Quem? Ninguém é onçou. Quer dizer, só a grávida, eu acho, talvez, né? Tem como. Mas, assim, eu acho que o padre vai dizer, eu nunca mais quero nem ver aquele gordinho. Acaba para falar besteira danada, né? Não, a alegria do cearense é conhecida. É patrimônio nacional, né? É patrimônio nacional. A gente celebra isso, para encontrar. Nossa, mas eu estou feliz de... Eu melhorei, se você conhece... Não, eu não posso dizer nada. O povo do sul também é maravilhoso. Mas agora, a geração agora está melhor. Mas a minha era bem mais, assim, introvertida, né? Ah, é, né? Muito introvertido? É, eu não sou, graças a Deus, mas era um pouco mais... Como que eu posso dizer? A cultura era um pouco mais reservada. É assim, é mais reservada, sim. Entendi. Então, eu sempre gostei de conviver muito com os irmãos do Nordeste, desde quando eu entrei para a Canção Nova, porque eu encontrei um outro jeito de lidar com a vida, de lidar com os problemas, né? É, é verdade. Nós somos um pouco mais fechados. Eu acho que é, talvez, a cultura, influência. É, normal, é. Normal. Mas é muito legal. Eu sempre gostei muito da alegria do Cearense. Vamos nos preparar. O senhor vai dar uma bênção. Com muito prazer. Vai dar uma bênção especial. Obrigado pelos oito copos de água que você me deu. Nossa. Eu quero... Sede falando, assim, aí, do Breu. Deixa eu agradecer o pessoal da Veste Saca, que nos veste aqui, tá certo? Essa camisa bonita que eu estou usando é Veste Saca. Obrigado. Também o pessoal das Caixas Leax, que colocaram aqui um retorno bonito para todo mundo escutar durante toda a Expo Católica. Legal. É, no nosso cronograma estamos gravando aqui o... 5 mais 3, 8, mais 3, 11. Eu acho que o 15º podcast na Expo Católica. E estou feliz, quero agradecer a Kiara, quero agradecer ao Fábio. É, é uma bênção. Brincadeira. Foi muito bom, muito proveitoso. Passou aqui o Padre Zé Eduardo, passou a Adriana, passou tanta gente aqui que eu nem vou lembrar mais. E eu quero também convidar você a acompanhar, se ainda não acompanha, o Padre Adriano Zandonar nas redes. Então, é PE ou Padre Instagram? Arroba Padre Adriano Zandonar no Instagram. O Twitter não cabe Padre Adriano Zandonar, não cabe Padre por extenso, então é só Padre Zandonar no Twitter. Certo. E o resto acho que é Padre Adriano Zandonar também, YouTube também, Padre Adriano Zandonar. Tem um menino de diário lá. O meu, se o senhor quiser seguir também, é Guto Azevedo Brad Pitt. Bora aqui, ó. Ficou... Tenda a cadeta. Vamos lá. Vamos lá, retribua aí. Eu vou entregar aqui. Deixa eu ver o nome, deixa eu ver. Tudo que eu vivi com dor e ritmo. Sim, sim, que lindo, que lindo, olha só. Um dor especial, a vida de um bispo mudou a minha história. Aqui é o seguinte, aqui a gente... Não é de um bispo, né? Dou o bispo. É, verdade. Isso aí... Aqui a gente... Fantástico. Não é nada da história dele, é aquilo que eu consegui ler nas entrelinhas. Em que ele rezava, como ele resolviu os problemas, como ele lutava pelas pessoas, a disciplina. As coisas que eu fui lendo, assim, nas entrelinhas do tempo que a gente morou com ele, né? Na mesma diocese dele e tal, não sei o quê. Os trabalhos que nós fizemos, as gravações que nós fizemos. E aí, talvez aí, num avião, qualquer dia, o senhor vai dar uma olhada. Tem muita coisa curiosa aqui. Que legal. Eu acho que vai... Eu acho que a minha geração de padres, assim, que vive a mesma realidade, né? A mesma busca. Eu acho que não tem um que não admire muito o D. Henrique. É verdade. Esse é ele, né? É, às vezes que ele foi lá na Canção Nova, ele sempre foi muito bem acolhido também. Tanto pelos seminaristas e tal. Na hora que nós tínhamos tantas coisas marcadas pra ele ir, né? Mas veio a pandemia, aconteceu tudo o que aconteceu, né? É verdade, é verdade. E isso... É... E aqui conta também o dia em que eu estive na casa do Mocinho Jonas. Leva com o D. Henrique, a Luzia e aqui fala como é que foi a conversa. O que é que o Mocinho Jonas ataqueu. Novas comunidades e a viagem é a Canção Nova. Então nós fomos juntos e o Mocinho Jonas pergunta a D. Henrique. O que é que o senhor acha das novas comunidades? Então tem muita coisa aí. O que ele falava sobre a necessidade dos novos areópagos. Tem muita coisa aí que dá pra bater um papo, um assai. Legal, prefácio do Padre Gabriel e pós-fácio do Padre Marlon, né? Muito bom. E tem, eu acho que o Dom Rui também. O senhor já conheceu o Dom Rui de Canaru, não? Claro, já conheceu. Eu não conheço o Dom Rui, me diga. É porque o autor é muito fraco. Eu tive que botar três pessoas pra escrever alguma coisa pra prestar um livro. Padre... Filho, deixa eu falar uma coisa que eu mandei. Fica à vontade, o que o senhor quiser, o senhor manda. No meu canal no YouTube, eu criei uma playlist chamada ORAÇÕES. Que eu criei várias orações, porque tem muita gente hoje em dia que lê o livro e tal. Mas eu percebo na minha experiência pastoral que tá sofrendo com transtorno de ansiedade, ataque de pânico, repressão. Coisas que as pessoas precisam pra dormir, pra começar um trabalho. Então eu criei uma playlist chamada ORAÇÕES. Que é específico pra você, não só pra quem tá sofrendo dessas coisas, mas que tem várias orações. Oração pela família, oração pela libertação do julgareditário, oração de combate espiritual. Boa, velho. Libertação. Boa, velho. Mas em especial, orações pra quem... Porque como eu trabalho muito nessa área de ansiedade, pra quem tá vivendo a ansiedade, a pessoa tá num transtorno do pânico, que a hora que acontece é horrível, né? A pessoa perde a noção da... Então, quero deixar essa dica pra você. Vá lá, deixa rolando a playlist, porque você vai, sabe, entrando a sua... Porque tem coisas que a pessoa, num transtorno, ela perde o controle da mente, ela perde o controle das emoções. Ela pode fazer um treino de respiração, por exemplo, se ela é 4 por 6, que algumas teorias da neurociência ensinam, pode fazer. Mas você precisa de uma força do alto, né? Precisa de Deus. Então, eu quero deixar essa dica pra você, pra você também buscar essas orações. Lá há outras que te fazerem bem, mas que sejam católicas, sejam cristãs, né? E bolha bem a origem, né? Porque não adianta receber uma coisa pra mim e fazer bem, às vezes fazendo mal. Então, eu criei justamente por causa que as pessoas pediam, por causa das nossas confissões. Eu fui percebendo que as pessoas precisavam de uma ajuda além, né? Eu sempre gosto de indicar o livro, mas também essas orações pra te ajudar. E lá no canal também tem a homilia de cada dia com o Padre Poça. Tem bastante coisa, mas em especial... Você trabalha muito, né? Eu vejo lá muita coisa mesmo. Produz bastante. Tem produzir, né? Você não falou do legado do Padre Jonas? Tem uma equipe de 5 pessoas sempre gravando com o senhor. Tem um eu-quipe, é. Estava falando pra ele, eu tenho uma câmera igualzinha a essa. Eu vou lá no estúdio do meu programa, eu aprendi a mexer com o dimmer, porque vocês têm essa iluminaçãozinha. Eu tenho aqueles trambolos de televisão, que é um transformador desse mamãe. Sorte que eu trabalho com isso há anos. Eu vou lá, ligo, afino as coisas. O menino da iluminação às vezes me ajuda, mas eu já aprendi afinar um pouco a iluminação. Sim, sim. Já monto o cenário, ligo lá e fico lá sozinho gravando o milírio, sozinho. Aí eu paro um pouquinho pra ligar pra minha mãe, depois volto. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas por quê? Porque as pessoas têm gente que não consegue parar pra ouvir uma homilia de 15 minutos na canção. Mas indo pro trabalho, no carro, esculpando o dente, vai ouvir. A minha homilia lá é 6 minutos. Mas é um serviço do evangelho, né? O padre Jonas, se estivesse começando agora, ele faria isso, eu tenho certeza. E o padre Paulo, o Papa Paulo VI, falou. A igreja vai ser culpada diante de Deus se não usar esses meios pra chegar às pessoas. A gente tem que usar mesmo. Porque no YouTube você encontra tudo, ué. Na internet você encontra até quando se suicidava, você encontra uma no ano. É, é verdade. Agora, Jesus, tem que estar no YouTube, tem que estar no TikTok, tem que estar em tudo quanto é lugar. Deixa eu estar no TikTok? Tô. Já fez dar assim, não, brincadeira. Não vai fazer dar assim, não dá. São muito grandes, não. Ah, ainda bem. É por causa do tamanho. É verdade, não dá. Ou até um milho todo dia lá também. Nossa, eu podia fazer uns arremessos de basquete, talvez, assim. Talvez. Eu vou pensar. Não é, eu só vou mostrar. Ah, não sei o que é tudo. Quando eu for pra Juazeira, a gente grava junto isso. Sete sacramentos, batismo. Tá, não sei o que é. Criativo, hein, criativo. Horrível? Não ficou legal, não? Vocês também não estão concordando comigo em nada. Sabe por que o padre Adriano tá aqui? Sabe por que ele tá cansado? Sabe por que o padre tá aqui? Bem escravo. Já tô no 15º podcast aqui em 4 dias e ninguém concorda em nada comigo hoje aqui, né? Como é? Ah, ela tá dizendo que tá vendendo essas duas luzes. É da Céssia aí, qualquer coisa. Se o senhor precisa... Acesse aqui, ó. Tá vendendo essas luzes aqui pro senhor. Acesse onde? Superou, superou. Valeu. Vamos aí, vamos aí, tudo bom? É super bom, não vem, né? Padre. Muito bom. Que alegria. Foi muito bom. Obrigado. Foi muito gostosa a entrevista. Que bom que você, de alguma forma, tá levando o legado também, transmitindo aí o legado do bom Henrique, de alguma forma. É muito bom. Obrigado, de coração. Oi? Eu quero agradecer muito a Chiara. É isso? Por tanta bondade dela em nos acolher aqui. Não é, Céssia? Você tá dizendo pra eu agradecer aí? Eu falei da Chiara agora, ué? Você tava dormindo? Hã? Faz o mesmo. Ah, era... Uma das duas tava dormindo, né? Mas, rapaz, minha equipe tá pior do que a do senhor, que é uma eu-quipe, né? Mario, vamos fazer a bênção final. Vamos fazer a bênção final. Vamos encontrar outras vezes pra tomar um café, trocar uma ideia. E eu quero mandar um abraço. E tantas outras vezes. O que eu fiz lá de Juazeiro, quando eu estive no Romeirão. Dora? Foi maravilhoso. Como é que é o nome da comunidade? Salda Terra. Você lembra? Salda Terra. Salda Terra. Um abraço aos irmãos da Salda Terra. Foi maravilhoso. Eu tava dizendo pra eles, gente, quatro, acho que o evento foi de tarde, e um calor em Juazeiro, que você não tem noção. É verdade. E eu falei, não vai ter ninguém nesse estado. Cheguei lá lotado, as pessoas rezando, clamando. Olha, a coisa mais linda. O povo, de fato, do Cariri, tem algo muito especial a comunicar a todo o Brasil a respeito de fé. Então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, de São João Bosco, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre tudo que você ouviu, filho amado, filha querida, pra que isso seja selado no teu coração. Permaneça pra sempre. Abençando Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso. Estamos juntos, Padre. Deus abençoe. Gente, prazer. E pra você, até o próximo Santo Flow Podcast, se Deus quiser. Diga, Céssio, eu falo. Vai, olha lá. Ah! Eu não falei, não? Ah, porque é verdade. E a gente agradece, o Artesanato Costa, agradece a Veste Sacra e a minha Biblioteca Católica por ter providenciado também esse podcast aqui. Vamos lá. Até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem. mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai pra ter uma experiência com o Nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer pra você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flow vai mostrar pra você no Santo Flow na estrada toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco pra você ir. Imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Olha, você não pode ficar de fora e o preço tá muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando pra você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto pra Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta como é que eu posso ajudar pro Santo Flow ir mais longe, pra o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês pra que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo pra você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital pra você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer pra me casar? Como é que eu faço pra poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois, você vai ter também lá na nossa plataforma grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal. Olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá. Faz a tua assinatura hoje. O link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá. Conheça a comunidade Santo Flow. Você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios. Você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma. Tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow. Clica no link. Vai lá. E você vai ver como vai valer a pena. Lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom. Estamos felizes. Comunidade Santo Flow está no ar. Seja membro. Vem pra cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.